E foste um difícil começo, afasta o que não conheço E quem vem de outro sonho feliz de cidade Aprende depressa a chamar-te de realidade Décio, porque és o avesso do avesso, do avesso, do avesso Do povo oprimido nas filas, nas vilas, favelas Da força da grana que ergue e destrói coisas belas Da feia fumaça que sobe apagando as estrelas Eu vejo surgir teus poetas de campos e espaços Tuas oficinas de florestas, teus deuses da chuva Panaméricas, diáfricas, utópicas, túmulo do samba Mais possível, novo quilombo de zumbi E os novos baianos passeiam na tua garoa E novos baianos te podem curtir numa boa Boa noite pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindes Esse é o encontro, conversas sobre o agora Realizado pelo Dança Se Move, o movimento A Dança Se Move Em parceria com o portal Mood Eu estou muito feliz aqui de recebê-los e recebê-las Eu sou a Thalita Bretas E esses encontros estão sendo realizados através da campanha SOS Dança SP Que foi uma campanha via Catarse Onde a gente recebeu doações no começo do ano passado Até abril desse ano Em prol dos artistas, né? Por conta da pandemia Então essa é a última ação De várias ações que já aconteceram Essa é a última ação da campanha E estamos muito contentes de poder reunir tantos artistas E essa é a abertura E a gente tem nas próximas terças Sempre às 19 horas Os próximos encontros Eu vou deixar aqui no chat pra vocês As próximas rodas de conversa Eu passo então a palavra Pra Vanessa Macedo e pra Patrícia Noronha Que vão fazer a mediação hoje Que fazem parte do movimento A Dança Se Move Deixo elas mesmas se apresentarem Tenham uma boa noite E uma ótima conversa Obrigada Boa noite, gente Eu vou fazer minha audiodescrição Se vocês se sentirem à vontade Na fala de vocês A gente tá gravando A Thalita terminou não fazendo, né? A gente combinou aqui Mas vai deixando passar Enfim, sou uma mulher branca Tenho cabelos aqui na altura do ombro Cacheados Tenho os olhos claros Eu tô num quarto de parede também branca Com uma pamonde atrás E umas estantes com uns bichinhos do lado direito Só continuando um pouquinho Em uma fala da Thalita A gente fez uma seleção, né? De 50 artistas A partir do mapeamento Que foi a primeira ação Que o A Dança Se Move fez Quando se instaurou a crise sanitária E esse mapeamento Ele tem um recorte Que são os artistas Da cidade de São Paulo Então a gente começou Com esse mapeamento Pra um pouco entender As emergências O que tava acontecendo Naquele momento Quando explodiu O isolamento A pandemia E a partir do mapeamento A gente teve ali Um primeiro diagnóstico A gente conseguiu Dar uma ajuda Em dinheiro emergencial Pra alguns artistas A gente conseguiu também Juntar 700 cestas básicas Também distribuir E além disso Organizar aulas Pra poder pagar os artistas Então a gente tá fazendo Esse desfecho também Com esse dinheiro do Catarse Pagando esses artistas A partir dessa primeira ideia Que é esse mapeamento Só pra vocês saberem Como é que essas pessoas Estão aqui Por que elas foram selecionadas Onde esses nomes estavam E são 50 pessoas De experiências muito diversas E a ideia realmente É que a gente possa Um pouco se ouvir Abrir um espaço de escuta Pra essas experiências De pessoas jovens E de outras gerações também De pessoas que têm Uma experiência Com dança contemporânea E outras pessoas não Com outras danças Então a gente Pessoas que acessam E trabalham frequentemente A partir dos editais E pessoas que nunca Acessaram os editais Especificamente Esse nosso encontro Que tem essa pergunta Cada encontro Já lança uma pergunta E o encontro de hoje Modo de produção guerrilha O que faço Quando não acesso os editais Ele já lança Essa primeira pergunta Pra gente começar Nossa conversa E depois abrir geral Então eu e a Patrícia A gente pensou Que poderia ser interessante Cada artista se apresentar Da forma que acha Que é o melhor jeito De contar sobre si E depois dessa apresentação Já fazer Já dar uma primeira resposta Que não é uma resposta No sentido de Querer achar uma solução Pra pergunta Mas é uma primeira fala Sobre sua experiência Frente a essa pergunta Já seguido da sua apresentação Porque a gente está em nove hoje Porque a Letícia não pôde vir Então já somos Muitas pessoas Então a gente já faz isso A apresentação Seguida dessa primeira Partilha de experiência É uma partilha de experiência Não só com as pessoas Que estão aqui pra falar Mas também com todo mundo Que entrou na sala Então Essa pergunta está lançada Quais são essas experiências Com edital Sem edital No vácuo Entre editais Se eu produzo ou não Quando estou sem edital Se eu só produzo Quando estou com edital Se eu só produzi A vida inteira sem edital Quais são essas experiências Dentro da arte De cada um E Uma coisa que eu já queria Lançar como provocação Que tem muitas pesquisas Falando sobre isso Não sei se muita gente Já teve A oportunidade De ouvir esse termo Editalização Processo de editalização Nas artes Mas a Fernanda Pernetioti Fala sobre isso E depois tem outras pesquisas Na academia Falando um pouco sobre isso Que é um processo Em que se produz sempre A partir da lógica Dos editais E que mesmo Quem não acessa Os editais Também produz A partir da lógica Dos editais Ainda que não acesse Então eu também Já queria deixar Essa provocação Pra que a gente Não só pense assim Acesso ou não acesso Mas pense qual que é A lógica Que está Nesse processo De editalização Que faz com que Mesmo que eu não Acesse o edital Eu esteja funcionando Dentro dessa lógica Bom Acho que encerro Minha fala aqui Passando pra Patrícia E que a gente tenha Um bom encontro Oi gente Boa noite Pra todo mundo Eu sou a Patrícia Noronha Sou Me considero Uma pessoa branca Tenho um cabelo Bem comprido Só que está em forma De coque E aí Atrás de mim Tem uma estante Com livros Com pastas Eu estou usando Óculos Tenho nariz médio Boca Grande Eu sorriso largo E É isso Eu sou Artista Artista Pesquisadora Da dança E do teatro Né E faço parte Do movimento Já faz Um tempo E Que mais Trabalho Na Unicamp E é isso E é o seguinte Eu vou Ficar com o tempo Controlando o tempo De vocês Tá? E eu vou Quando tiver Tipo Faltando uns dois minutos Eu vou Levantar essa plaquinha Ó Tá bom? Então faltando Dois minutos Em vez de eu interromper A fala de vocês Eu levanto Essa plaquinha Tá bem Arrasou Tá bom Então Então é isso Só pra não ficar Pra gente não se estender muito Tá? É isso Eu vou chamar Ana Catarina Que é uma das nossas convidadas Pra ela começar Boa noite Pessoal Tudo bem? Vocês estão me escutando? Eu tô aqui Numa poltrona rosa Com uma cortina Bordeaux Pra combinar Com o meu cabelo Com o meu óculos Eu me considero Eu me considero uma pessoa Branca E Estou aqui hoje Vou falar primeiro Mas eu acho que são Três pontos Assim Pra quem não me conhece Eu sou bailarina Coreógrafa Pesquisadora E são três pontos De que forma A gente poderia até dizer Que serve como se fosse um edital Mas não é um edital Né? Então assim Com o edital Parece que tá tudo resolvido Mas não tá Então normalmente Normalmente os editais Eles passam muito rápido Né? Mal você começou um projeto Quando você vê Você já tá terminando Então Ele te ilude A uma sensação De segurança De que as coisas Estão resolvidas Né? Então a minha experiência Com os editais Ela tem esse lugar Né? De prestar atenção Até que ponto Realmente esse edital Ele tá Contribuindo Pro teu trabalho Ou levando você A construir uma ideia De De que Uma ilusão Né? Então assim Fora o grau de dependência Que você pode construir Em relação a A esse tipo de situação Né? Que são os editais Que dependem Na maioria deles Não dá pra gente dizer Que é uma política pública Porque ele se torna Algo um pouco Insustentável Porque como eles são Projetos que acontecem Muito rapidamente Ele não é suficiente Pra você conseguir Chegar Num determinado ponto De sustentabilidade Ou seja O edital Ele não Ele não consegue Dar conta De uma ideia De sustentabilidade Pós o edital Então você vai Sempre Você sempre Fica com a sensação De que você tá Começando do zero Começando do zero Sem o edital Tem o seu lado ruim E também tem o seu lado bom Porque você Como você não tem o edital Você tem que se apegar Muito A realmente Ao trabalho Que você tá desenvolvendo Artístico É isso que vai te mover Não é o projeto Não é a atividade Do projeto Mas sim O seu O seu O seu estado artista O seu fazer artístico Né? E isso tem também O seu O seu lado positivo É claro que Pra quem Depende Da Do edital Ou da venda Dos espetáculos Que essa seria A terceira situação Que eu vou dizer Pra vocês Que é Tem o edital Tem o não edital E tem essa situação Que é Você pode estar Distribuindo Seus espetáculos Por festivais Por instituições Sendo que você também Não Como a gente faz Um trabalho A maioria de nós Que tá aqui A gente faz um trabalho De dança contemporânea A distribuição Também é muito comprometida A gente não tem Muitas opções Né? De onde Distribuir Esses trabalhos Então são esses Três pontos Que eu queria dizer Quando Você tá fora Do edital Você tem esse ganho Nessa sua concentração Artística Mas ao mesmo tempo Você tem uma preocupação Com relação A questão econômica Principalmente Se você Depende da atividade De dança Pra sobreviver No sentido básico Que é pagar Boleto Né? Basicamente assim Aluguel Comida Essas coisas Então Quando você tá Fora do edital Você tem esse Lugar do artístico Mas esse lugar Do econômico Ele te desequilibra E você começa A funcionar Que esse é o que Eu considero Grande perigo É quando você Transforma a sua vida Num funcionamento Direcionado Completamente Pra sua existência Conectada Com o edital É claro É claro que o edital É importante É fundamental Mas Quando você Se vê sem ele Se você não tem Claro Quem é você Qual é o seu trabalho Quais são os seus objetivos Qual é a sua missão Independente do edital Você se perde Aí tem as outras coisas Como eu falei Que são as apresentações Os espetáculos As aulas Que vão ajudar Principalmente Nesse momento Que você está Sem o edital Como eu faço Um trabalho Que ele tem Um lado Que também Pega essa questão Da formação Da educação Então Acaba que Esse lugar Acaba que Ajuda A gente a se manter Mas não é suficiente Não é suficiente Sobreviver Das aulas Que a gente dá Então São várias situações Administrativas Que a gente tem Que enfrentar Quando a gente Está sem o edital Mas ao mesmo tempo Quando a gente Está com o edital Tem outras questões Que também Atravessam O trabalho artístico E podem prejudicar Muito também Então Eu não sou Eu não Tenho uma visão Nem pessimista Nem otimista Das duas situações Eu acho que você Pode encontrar Um equilíbrio Estando com Ou sem o edital Mas é bem complexa A discussão Sobre isso A gente vem aí Nessa questão Da lei da dança E Outras situações Que a gente pode Estar pensando também Para tentar Sair desse lugar Dos editais Eu acho que O mais importante Seria o edital Se move O artista se move Para um outro Tipo de funcionamento Para Para esse existir Que é o econômico E o artístico Não sei se eu passei O tempo Porque eu estou No celular Eu não consegui ver Se a Patrícia Já levantou A plaquinha Para mim Levantou Está ótimo Já deu Então acho que é por aí Aí é uma questão De discussão Mesmo Acho que a gente Precisa Conversar sobre Assunto Para chegar em Algum ponto Em comum Para daí A gente poder Pensar em Alguma ação Em relação A essa sensação Insustentável Que o edital Às vezes nos traz Essa insegurança Estando com Ou sem Obrigada Ana Vou chamar O Beto Amorim Olá Vou soltar Um timer Aqui para mim Também Bom Eu sou Eu sou Um careca Cabeça raspada Uma barba Bastante Branca Já Quase seis Dezenas De anos De vidas Sou Branco Da maneira que Estamos todos Brancos no Brasil Com o mínimo De mestiçal Então Eu estou Num escritório Que ao fundo Tem vários Quadros São Representações De figuras Humanas É o seguinte Eu tenho Eu sou um cara Que passei Por várias Várias Áreas Eu tenho Formação inicial Em arquitetura E daí Depois em teatro E dança Meio simultaneamente Fotografia E aí Cenografia E as coisas Foram se desdobrando Eu falo tudo isso Também Porque Isso faz diferença No modo de produzir Porque acabou sendo Um tipo de escolha Trabalhos Que eu conduzi Que tinha uma lógica De tentar Envolver o intérprete Criador Na maior parte Dos campos Que envolvem A criação cênica Tanto as coisas Que eu fiz Como o processo Que eu conduzi Com outros intérpretes Criadores Cantores Bailarinos Enfim E então Sempre foi uma lógica De uma De uma participação Mais Mais expandida É para Para borrar Mesmo nesses campos Entre teatro e dança Fotografia E mar Enfim Misturando E daí Fora os trabalhos Dentro de editais Porque trabalhei Com algumas Companhias Trabalhos meus Sempre foram Na guerrilha Exceto um Que eu fui contemplado Com um único Edital De resto De resto Foi sempre Foi sempre Feito Por necessidade Pessoal De expressão Mas já Dentro dessa Lógica De trabalhar Com esse Campo expandido E intérprete Concentrando Estava sempre Com muito Pouca gente No máximo Uma equipe De três pessoas E aí Isso facilita Trabalhando Em parcerias Facilitou Essa Esse A produzir Coisas Em condições Financeiras Desfavoráveis Ou Nenhuma condição Financeira Mesmo No esforço Pessoal Porque Era um trabalho Sempre simplificado No sentido Dos próprios recursos Também Sempre pensei Acreditei nisso Desde a influência Do teatro Pobre Do Gautowski Sempre acreditei Mesmo No mínimo De recursos Usados em cena Com Com o máximo De distração De potencialidade De significado De plasticidade Então Trabalhar Nessas Nessas Condições Para mim Sempre foi um lugar Mais ou menos Conhecido Exceto As produções Que eu era convidado Como intérprete Para as companhias Que uma parte Das vezes Estava Contemplada Por um edital Quase todas as vezes Na verdade Então Esse jeito De operar Fora do edital Das minhas Tirações Pessoais Então sempre Foi Mais ou menos O que era mesmo De uma necessidade Pessoal De expressão Em condições Bem Bem precárias Mas ao mesmo tempo São condições Nas quais Eu me sinto Estimulado E confortável Para trabalhar Realmente Não me interessa Grandes produções Já trabalhei Em grandes produções 200 pessoas Em cena Realmente Não me interessa Não me interessam Essas condições Nem pessoalmente Nem artisticamente Acho que as relações Se despersonalizam Completamente E a criação Fica em um lugar Um pouco Inacessível E turvo Na Na minha ideia Então O que eu quero mais Quer dizer Agora isso Não é de maneira Algum modelo É o meu jeito De trabalhar Por acreditar E vir praticando Um jeito De criar Assim Acredito demais No trabalho coletivo A revisão Tudo isso Não tem nenhuma questão Mas acabou Que concentrou E durante a pandemia Foi interessante Porque acabou Que eu fiquei Bem isolado Em casa Morando sozinho E acabei produzindo Muita coisa De videodança Porque justamente Coincidiu Isso tudo Eu também trabalho Com vídeo Com fotografia E tal Então acabou Que criou Uma condição Que eu acabei Produzindo Radicalizou Uma situação Que eu já vinha De alguma forma Enfrentando E me pondo Nessa situação E é isso Obrigado Obrigada Beto Eu estou seguindo A ordem alfabética Tá gente Só para vocês saberem Então eu vou chamar Agora o querido Gervásio Faz um tempo Que a gente não se vê Gervásio Brás Você agora Oi Vou marcar meu tempo Aqui também Eu me chamo Gervásio Sou um homem negro Homem cis Gay Ao meu fundo É uma parede branca Tá um pouco amarelado Pela decidência da luz Estou usando um boné verde O uso óculos É E é isso É Falar um pouco Da minha experiência Acho que contribui um pouco Para Contemplar Essas Essas perguntas Né Eu Em experiência Com editais Eu sempre Tive experiências Participando De companhias De dança Então eu sempre Participei de companhias De dança Eu sou natura de Recife Sou recifense Moro em São Paulo Há seis anos Cheguei aqui Dança em Recife Dançava na companhia Corpus Na Compássia de dança Não posso esquecer E chegando aqui Em São Paulo Eu fiz parte Da Cia Corpus Nomens Né Era uma companhia Que por Vários momentos Né Era graciada Tanto pela Petrobras Ou como Fomento à dança Então essas foram Minhas primeiras Sempre foram Eu passei Tras experiências Enquanto Editais E aí eu Durante três anos Eu que fiz parte Da companhia Né Já tinha um trabalho Solo Mas que também Por eu fazer parte Da companhia E ser fomentado Eu tirava parte Dessa Desse quantitativo De cachê Para Fazer os meus trabalhos Né Os meus desejos Que eu queria Não me vejo Produtor Né Esse lugar De Produtor Escrever projeto Eu ainda não me Contemplo Estou Tentando aí Por uma necessidade Nesse momento Talvez De pandemia E São essas minhas experiências E aí veio a pandemia Eu meio que Eu acho que é importante Eu falar um pouco Sobre essa minha trajetória Também Porque Tem a ver com isso Saindo da companhia Aí eu fiz Uma residência Nas Fragmento de dança Com a Vanessa Macedo Antes disso Eu tinha feito outra residência Com a messearia de ideias Do Giovanni Também Foram as minhas experiências Saindo de companhia E tentando Me achar Em algum lugar Após Assim A Corpus Nômades Eu acho que também Esse é um processo De busca Que eu acho que muitos artistas Devem ter E aí foi no momento Que mudou o governo Veio o Bolsonaro E aí veio toda uma incerteza Política Redução de De fomentos E de verbas E aí me deu Insegurança Eu já fazia um frila Com um restaurante E aí eu meio que Veredei para esse lugar Saí um pouco Da dança Mas ao mesmo tempo Paralelo Eu tinha sempre Contato com o Cléber Lourenço Que é um Amigo Irmão Querido Que eu já tenho Trabalhado em Recife E aí eu tive um encontro Aqui em São Paulo E a gente Hoje Eu sou um artista Colaborador Do Visível Núcleo de Criação É importante falar isso também Junto com ele Com mais dois queridos Que é o Rodrigo Que está aqui E o Fernando Junto com o Cléber também Então a gente tem Uma pesquisa E agora eu estou nesse lugar Junto com eles Um lugar mais autônomo Tem um trabalho solo também De pesquisa Que eu estou Pesquisando E O que eu posso dizer Na busca por editais Eu sempre agora Estou nesse caminho De eu mesmo Me fomentar Através Do meu Quantitativo De grana De verba Que eu sou Orientador Socioeducativo Trabalho numa ONG No CCA E é o meu caminho Por esse lugar De autonomia É Tentando buscar Por os próprios Meios mesmo Talvez É arriscado Talvez seja Loucura Mas esse é o caminho Que eu estou agora Não sei se eu estou sendo Compreensível Para quem me escuta E No momento de pandemia Eu sempre fui avesso A esse lugar do virtual Eu sempre achei Desde o início da pandemia Tive a experiência De fazer videodança Num projeto Que eu esqueci agora o nome Não vou lembrar E também não anotei Que foi um pessoal Da Unicamp Acho que era da Unicamp E aí eu fiz junto Com o Visível No clube de criação Junto com o Kleber E o Fernando Mas eu sempre Tive muita resistência Com essa questão Do vídeo Do virtual Porque pra mim Isso era um registro Cênico E isso deixa de ser Pra mim Teatro ou dança Então eu também Teve esse processo De tentar compreender Esse lugar Mesmo ouvindo Várias pessoas Ah, isso vai ser O normal de agora Aí eu faço Ah, gente Não sei Se pra mim Isso é o normal Eu prefiro Me aquietar Nesse momento Enfim São questões Filosóficas Minhas mesmo E nesse momento Eu só fiz um trabalho Acabei fazendo Acho que por uma São cinco minutos Ou sete minutos Sete Ah, tá bom Tô no índice do cinco E aí Foi essa única experiência Nesse momento De pandemia Que eu tive Com relação A ser fomentado Ou não Até porque Eu tive que buscar Outros lugares Também como Trabalhando com arte Mas dando aula Mas não Performando É E eu acho que é isso Pra mim Esse lugar Buscar esses editais Eu me fomento Eu tento me fomentar É Não estou Ultimamente Vivendo só De De danças Eu vivo de arte Mas em outro lugar Dando algo Nesse lugar Enquanto Performer Digamos assim E eu acho Que Bom, é isso É Como é uma conversa informal Eu tô falando aqui E tal E as coisas estão Acho que estão fluindo Sou formado em artes cênicas Também E Eu acho que é isso Eu sempre procuro Meio que esse lugar De tentar me fomentar Fiz por um tempo A Ocupação No CRD Então é sempre buscar Esses espaços Ou em companhia Como não tinha Audição Que me contemplasse Com relação ao cronograma Horário Pra fazer parte De alguma companhia Então eu É isso, gente Não sei se eu Me enrolei Eu viajei muito Tá ótimo Obrigada, Gervásio Obrigado pelo convite Boa em revelos Todos, tá? Sim Agora é o Júlio Vou colocar o cronômetro, né? Já que todo mundo colocou Vou Fazer mais um esquema Gente, não precisa colocar Se não a Patrícia Fica assim o coração Pra levantar Deixa a Patrícia Com o coração Vai lá Tá bom Vou ser em cronômetro Vamos lá É... Bom Eu sou o Júlio Françoso Sou Uma pessoa branca Meio amarela Depende do dia Depende do sol Como é que tá? É... Hoje eu tô De bigode Cara meio anos 70 Dependendo da roupa Que eu ponho Tô Naquele quarto Meio bagunça Sabe? Que é meio escritório Meio tranqueira Meio faz tudo Tô com uma camiseta De exercício mesmo Porque eu gosto De ficar confortável Bom Tô com 27 anos Eu Passei por um técnico Em dança Lá em 2011 Me formei Em comunicação Das artes do corpo E cara Eu fui ouvindo aí Quem já passou falando E foi me Passando várias coisas Na cabeça E de Como a nossa fala Tem que tá sempre Contextualizada De algum jeito Pra fazer sentido Porque se a gente Não dá contexto A coisa se perde E ao mesmo tempo Essa vontade De me contextualizar Como pessoa Me dá uma agonia Porque eu não quero Ficar falando de mim Sabe? No que cabe ao meu umbiguinho E de como Na verdade Isso pode ser interessante Para tudo Pode ser interessante Para todos Mas é isso Então vou tentar Contextualizar um pouquinho Também No que cabe a mim E ao que Algumas pessoas falaram Que já me abriu Um monte de coisa E que dá vontade De falar horrores Bom Eu já tive a oportunidade De passar Por uma companhia Chamada Cia da Vila Passei uns bons anos lá Antes disso Também passei Por grupos de hip hop Tive por muitos anos Vinculado a isso Depois fui entendendo Qual era esse Campo da dança Que era interessante Para mim Até sacar Que a improvisação Era a minha linha De estudo De interesse De tesão E coisas do tipo Então já tive a oportunidade De passar por um fomento Por exemplo De passar por um vai Mas Cara Isso é muito complicado Igual a Ana Estava falando Porque quando a gente É mais novo Até mesmo agora A gente tem aquela visão De que o edital Ele vai ser um lugar De sustentabilidade Mas essa é a grande sacada Ele não é E nunca vai ser De algum jeito Pelo menos Talvez nesse contexto Que a gente está falando Porque Ele não é uma renda Que se mantém É tipo uma renda Cassino Tipo assim Puxa a roleta Cai a grana Faz o trabalho E acabou Cumpriu Beleza Conseguiu fazer mais coisa Com isso Beleza Não deu conta A grana acabou Ih Beijo Vamos dormir Eu estou falando Meio metaforicamente Assim com palavras Meio fortes Mas Eu também tenho um pouco De ranço Assim De Querer Dar uma Formalização Ai vamos falar Mais bonito Pô No final das contas Acaba caindo um pouco Nisso Sabe Dependendo de como A gente olha E aí isso me faz Pensar Que Dependendo muito De como a gente Está no mundo E de que condições A gente está E como está Nossa saúde mental Por exemplo Eu estou Num lugar Onde eu moro Com a minha mãe E eu tenho Um lugar Para estar Se eu tenho Um lugar Para estar Já tem Muita coisa Estabelecida Na minha fala Se eu não tenho Um lugar Para estar Muita coisa Já muda Na minha fala Então Eu sempre olhei Para esse lugar E falei Tá bom Então como eu Entendo isso E vou fazer Um corre De algum jeito Então Eu fui percebendo Que eu não queria Mais estar vinculado Por exemplo A essa companhia Que eu citei Ou a lugares Ou até mesmo A da aula De hip hop Que é uma coisa Que eu deixei Para trás Eu falei Bom Não consigo mais E eu fiz isso Em plena pandemia Tipo Caramba Que difícil Onde era Minha renda básica E a minha renda básica Era ligada A arte e educação Só que aí Eu me questionava O quanto a arte e educação Me contemplava Enquanto Um Um fazer artístico Não só Como um fazer De professor Como um fazer De educação Então Eu queria começar A me levar Para outros lugares E para dar conta disso Eu tinha que encontrar Soluções Então Numa época Que eu morei fora Morei sozinho Assim Dividindo casa Eu tinha que vender Marmita Eu dava aula Em três lugares Dava aula em ONG Dava aula em escola Aí nesse meio tempo Eu fui me descobrindo Como pintor Então Hoje em dia Eu me coloco Como dançarino E como pintor É E aí Eu fui encontrando Formas de fazer renda Como por exemplo Pintar e sair Para vender na rua Todo final de semana Eu tinha que estar lá Com tantos quadros Vendendo E se eu não vender Se eu não ganhava E isso para Estou só citando tudo isso Para falar que essa guerrilha Tem a ver com Encontrar soluções De dar um jeito De fazer E não esperar Ou escrever Porque O edital me dá Essa sensação De projeção E aí você escreve Você manda E você espera E aí eu mandei Por exemplo Três proaks Na esperança de E aí você projeta Um ano da sua vida Na esperança de Caiu Um ano da sua vida Foi-se E foi-se em saúde mental Foi-se em vários pontos Foi-se em dinheiro Que você esperava Foi-se em projeção Então Sabe quando você pensa Vou fazer tal coisa Semana que vem Essa coisa não dá certo Você fala E agora? Né? Então Tá vendo? Eu queria falar Um monte de coisa Mas Talvez Essa curta fala Já deu umas provocadinhas De coisas Que a gente pode conversar E de coisas Que me dão agonia Sabe? De pensar Essa ideia De edital Como um lugar mesmo De você atira E você não sabe Se vai cair E aí se cair Você Fica feliz Mas se não cair E aí? Você tem que ter Alguma coisa Que te sustente Em vários campos Só no financeiro Não sei se fez sentido Muito o que eu falei Tentei contextualizar E não contextualizar Fechado ao mesmo tempo Yes Julio, obrigada Só me Eu tô fazendo Umas anotações aqui Você falou Edital, cassino Foi essa a expressão? Você lembra? Foi Então Isso vem Porque eu escrevi Um textinho Até foi uma pessoa Foi essa a expressão? Isso foi Só pra contextualizar Isso foi Eu escrevi um textinho Que alguém perguntou Exatamente sobre O que a gente Tá falando hoje E aí Esse termo Tá? É uma metáfora Que eu coloquei Tem a ver Com essa frase Ser artista Vem me parecendo Cada vez mais Um caça-níquel A intensidade do jogo É definida Pela quantidade de moedas Ou melhor dizendo De contatos na lista Quem dá mais? Em quantas posições? Como ou sem? É preciso administrar Corretamente as apostas Em relação ao prêmio acumulado Não abusar da masturbação E continuar sempre presente Fica de olho Porque se você apostar a mão Você perde o braço Então às vezes Me dá essa sensação De um cassino Em que você vai lá Com a sua aposta O seu projeto bem definido Você joga Por mais bem escrito Que esteja Dá uma sensação De cassino Entendeu? Por isso que eu falei isso Só pra contextualizar Não Achei ótimo Maravilhoso Lu, você agora Luciana Portoleto Oi, gente Boa noite Meu nome é Luciana Portoleto Vanessa Talita Patrícia Obrigada pelo convite Fiquei muito feliz Eu sou uma mulher De pele clara Tenho os cabelos Castanhos Lisos Mais ou menos Na altura dos ombros Estou usando uma camisa azul clara Uma camisa masculina Atrás de mim Tem fotos De trabalhos Que eu já fiz Tem algumas ilustrações Livros Objetos Que eu uso em cena Uma estante Estou usando óculos E estou um pouco nervosa De falar É engraçado Porque Essa dinâmica Na tela Eu considero Ela Muitas vezes Mais desafiadora Do que no presencial Sem dúvida nenhuma Me sinto muito mais exposta Do que quando Eu tenho que estar Presencialmente Falando Para um grupo De pessoas Ou com um grupo De pessoas Mas enfim Eu tenho uma formação Em dança contemporânea No estúdio Nova Dança Fiquei oito anos Lá dentro De noventa e oito Final de noventa e oito Até o fechamento Do estúdio Quando era no Bixiga Nesse período Eu entrei lá Com dezoito anos Então era um mundo Completamente diferente Do que eu conheci Era outro planeta Me descobri lá Me tornei adulta Lá dentro Eu era termutista Eu trabalhava Em troca de aulas Eu nunca Naquele período Eu não tinha A menor condição Financeira De ter uma formação Em dança Era uma coisa Que eu já vinha Tentando Então eu tenho Um histórico familiar Que eu comecei A trabalhar aos doze anos Ajudando A minha mãe E o meu pai A vender coisas Para a gente Sobreviver Num período De governo Collor Em que A poupança Foi retida Tem todos Esses Processos Aí Para quem tem Um pouco mais de Quarenta anos Eu estou com Quarenta e um ano De idade E então O meu processo De formação Em dança Veio com Um entendimento De que eu tinha Que dar muito valor Para cada coisa Que acontecia Eu trabalhava Na secretaria Ajudava a limpar Banheiro Ajudava a montar Linóleo Limpava a sala Recebia pessoas Que iam ensaiar E ajudava A criar Clipping A montar Portfólio A Redimensionar Textos De release De professores E fazia As minhas aulas Então eu aprendi A A entender Esses bastidores Da dança Um pouco antes Do fomento Eu via A batalha Que era No sentido Mas eu nem Era muito Como batalha Era uma coisa Que era Posta Que era Produção em dança Sem editais E acompanhando Ao mesmo tempo O arte contra Babari Porque a mesma Pessoa que me apresentou O estúdio Me levava Para as reuniões Do arte contra Babari No teatro Oficina Eu com 17 18 anos E para mim Aquilo era uma coisa Que eu não tinha ideia Do que era Era outro planeta Eu vinha da periferia De São Paulo Ali do Pirajussara Ali do Jardim Jussara Zona Oeste São Paulo Região De enchentes Então Eu vinha dessa realidade Eu estou trazendo Esse contexto Porque isso diz muito Sobre a relação Que a gente desenvolve Com os editais Eu conheci O Gil Grossi Comecei a trabalhar Com ele também Além de ser secretária Do Nova Dança E estudar lá Fotografava dança Teatro Circo Ópera E acompanhava Montagem de luz Montagem de som Aquecimentos de bailarinos Aquecimentos da companhia Anínima Ajudava a revelar Fotografava bastidor Enquanto eu Fotografava cena E tudo isso me ensinou Então quando eu comecei Quando veio o Fomento à Dança Acho que foi em 2005 O primeiro Fomento O avô Núcleo Artístico Que é o meu núcleo A gente abriu Para outras parcerias E eu e o Gil Em 2006 Mas a gente já trabalhava Então quando veio O primeiro Fomento Para o avô A avô Conseguiu Nesses anos São agora 15 anos de núcleo Foram quatro fomentos E foi muita sorte Porque Não tem uma relação De raiz Apesar de vir muito forte Essa questão da escola Nova Dança Do pensamento Nova Dança Não era parte Das companhias Do Nova Dança Ou de toda aquela Dinâmica interna Ou era uma observadora Ok Então quando começa Esse processo De terminar De quando Quando o grupo Começa a pesquisar De fato Tem uma relação Que é Do estar com o edital E também Sobreviver sem o edital Que é basicamente A parte de ensino Junto com o processo De criação Com a pandemia Veio por terra Muito essa sensação De que o Fomento Deu nos projetos Que a gente realizou Que era a sensação De segurança Eu acho que Essas falas todas São muito bem-vindas Porque o Fomento Além da questão Da editalização No sentido De modo de produção Eu acho que o Fomento Ele fez a gente Desaprender O que é também Esses outros modos De trabalhar No sentido Para quem Principalmente Para as gerações Mais novas Assim De já vir Com esse contexto Do edital Então já vou finalizar Acho que tem outra coisa Para falar Mas assim Tem esse sentimento De De ter que ser Multitarefa Sabe? E ao mesmo tempo De Não ter perna Para ser multitarefa Você Tem que saber tudo E tem que se reinventar O tempo todo E na verdade A gente não quer se reinventar Porque demorou muito Para a gente se criar E desenvolver algo Que a gente Acreditasse Então Eu acho que tem Esses aspectos E também Nesse sentido De Como que a gente Agora Pensa que Editais Não são reconhecimentos Para o nosso trabalho É uma ilusão O edital Ele não Você está com o edital Não significa Que depois do edital Vão olhar para o seu trabalho De uma forma Realmente diferente Então eu acho Que isso é uma coisa Para olhar Assim Que a pandemia trouxe Eu vou encerrar Patrícia Desculpa aí Obrigada Lu A gente vai agora Para o Pablo Oi Tudo bem? Boa noite Eu sou o Pablo Eu sou um homem Branco Tenho poucos cabelos Na lateral Sou óculos Tenho quase 60 anos Estou No meu fundo Tem uma parede branca Uma janelão gigante Do meu lado direito Que agora está fechado Bom Eu venho Eu sou argentino Eu faço 42 anos Comecei na vida da dança Eu comecei nas danças clássicas E fui passando por diferentes Eu fiz danças clássicas Depois eu passei pelo contemporâneo E o jazz Até terminar no tango E aí Nessas idas e vidas Eu acabei Vindo morar no Brasil Este E Tentar fazer O que eu entendia Como A arte do tango Para mim Que tinha um pouco Do clássico Do contemporâneo E o tango Que era A pesquisa do movimento O entender a sociedade Do tango Este E aí você descobre Que no Brasil Fazendo tango Você não vive como artista Porque Poucas pessoas conhecem tango As que conhecem Conhecem o tango Que naquele momento Era o fulor Que era o tango show E aquilo que você Pretendia fazer Fica quase impossibilitado Este Você também Dá aula Mas São poucas pessoas Então dura pouco tempo Então Se torna bem difícil Aí Realmente Empieza a guerrilla Como eu vivo Do que eu quero Eu sou artista Não posso viver Sem fazer o que eu amo É arte E aí você Acaba virando O artista De aquilo que você Não queria ser Então você muda O seu estilo De produzir E deixa de fazer Arte Que você queria Para tentar fazer Um arte um pouco Mais comercial Que permita Você tentar Fazer as outras Coisas Isso Eu tentei Durante bastante Tempo Digamos assim Que durante 15 anos Eu não consegui Ficava bem difícil Sobrar dinheiro Para poder fazer O outro E depois A gente Começa A Começa A ficar Um pouco Mais Jovem Adulto E abrir Um pouco Mais a cabeça E você Começa A criar Novas Coisas Então Você Começa A fazer Coisas Na rua Começa A fazer Coisas Na praça Começa A procurar Parcerias Para tentar Fazer Aquilo que você Acha Que é o caminho Tenta também Que é bem difícil Fazer a criação E formação De público Porque uma coisa Que você percebe É que fica Muito restrito Para algumas danças E para algumas danças Tomadas como divertimento Então Na verdade Você não está criando Público para a cultura Você está criando Público para determinados nichos Eu acho que a cultura precisa De se criar Esse público De ampliar Esse público Isso por um lado E aí Aos poucos Aparecem Os editais Eu comecei a entender Que havia editais Que podiam ajudar E eu fiquei ouvindo vocês E assim Eu me senti um pouquinho Identificado Com cada um Eu gostei da fala Do Júlio Da roleta Do jogar E ficar esperando Eu Por primeira vez Em todos estes anos Este ano Que eu Por insistência De outras pessoas Me apresentei Em três editais Mas eu não joguei Eu joguei a roleta E fui embora Segui fazendo a minha Porque eu já venia Fazendo a minha Faz tanto tempo Que eu não fico Dependendo dos caras lá Aí eu falei Bom Deixa lá Depois eu vou ver Se eu Como eu não fui Desclassificado Eu já estava feliz Então eu achei Que já foi bom Pelo menos Me entenderam Porque Tem outro problema Quando você é Estrangeiro Fica difícil Às vezes Você entender As falas Desses editais Tem falas Complicadas Não atingem Não atingem O modo de produzir De fruição Depois eu Fiquei escutando Também A Catarina Falar Eu digo Também Mas O edital Se a gente Quisisse Tendria que ser O bolsa dança Você ter pelo menos Dez anos De edital Para poder fazer O teu trabalho Mas também Isso À medida que o público Cresce E os jovens Vêm atrás Se empurrando Tem mais gente Fazendo arte Mais gente Fazendo dança Então Não tem governo Que dê Mas eu acho Que o edital Tendria que ser Se um abre-porta Pelo menos isso Que você consiga Que porte o trabalho De um jeito concreto Muito claro E aproveitar Desse momento É oportunidade Obrigado Patrícia Meu coração cito Tem aquela coisa Você aproveitar Essa oportunidade Eu acho Que Aqueles que Não temos Essa Cultura Do edital Estamos sempre Correndo atrás De oportunidades E aproveitamos Aquelas Pequenitas Para tentar Fazer E se É uma Guerrilla Se na edital É uma Guerrilla Você está Todo dia Fazendo uma Batalha Para conseguir Fazer O que você Ama E transmitir Um pouco De arte E Não se fala Quando é arte E cultura Que você Mistura tudo Espero ter sido Claro Obrigado Obrigada Pabllo Rodrigo Você Agora Boa noite Boa noite A todos Licença Para chegar Sou Rodrigo Alcântara Sou Artista Aqui Do corpo Moro No Itaim Paulista Vou fazer A minha Descrição Sou Negro Não retinto Tenho Barba Estou De turbante Usa um Brinco Na orelha Esquerda Verde E ao meu Fundo A parede Do meu Quarto No cor Cinza E uma Espada De São Jorge A minha Direita Vou Iniciar A minha Fala Agradecendo Também Pelo Convite Estar Aqui Nesse Encontro Como eu disse Acho Muito Potente Necessário Como a Luciana Boteiro Trouxe Na fala Dela Esse Encontro De gerações Também É muito Rico E Quero Também Agradecer Ao Coletivo Que está Aqui Comigo Que é a Ellen Vitalino Que está Aqui em São Paulo E a Camila Silva Que é Uma das Produtoras Do nosso Projeto Do espetáculo Avô a pé Que mora em Salvador Que é a Camila Silva Vou Iniciar Minha Fala Pela Divulgação Da mesa Que eu Achei Muito Potente Que é O que Me Fragiliza O que Me Fortalece O que Me Motiva O que Me Periférico E que Vem de Programa Vocacional Minhas Primeiras Formações Artísticas É de Dança Vocacional Depois Eu passo Pelo Programa Fábrica De Cultura Do Projeto Núcleo Luz Pela Escola Livre De Dança Do Municipal E Assim Eu Sigo A Minha Formação Mas O que Me Fragiliza Quanto Artista É Esse Processo Quando A gente Fala Sobre Edital Essa Dificuldade De Escrever Edital De Você Se Expressar Numa Escrita Que Já É Desejada De Um Padrão Que Às Vezes Dentro Das Nossas Formações Artísticas A Gente Não É Ensinado A Gente Não Tem Então Gosto Muito De Mencionar Sobre Isso Então Tem Essa Dificuldade No Programa Fábrica De Cultura A gente Tinha Uma Matéria Enfim Sobre Escrever Projetos Sobre Entender Também Sobre Políticas Públicas Que A Gente Sabe Que A Importância Ou Seja É Uma Forma De Estar No Mercado De Trabalho Quando A Gente Fala Sobre A Linguagem Da Dança É Uma Ferramenta Então Se Você Escreve Projeto É Uma Forma De Você Se Expressar Na Com As Nossas Mestras As Pretas Bass Que É Maria Da Graça Marlene Santana Angelina Reis Então Quando Eu Ouço As Pessoas Que Estão Aqui Nessa Noite Falando Sobre Produzir Artisticamente Em Outras Épocas Onde Não Existe Edital Eu Me Lembro Da Narrativa Das Nossas Mestras Porque O Espaço Já Existe Há Quarenta Anos E Como Que É Também Produzir E Viver De Arte Sem Edital Então Quando A Luciana Fala Dessa Trajetória Dela Eu Fico Fazendo Essa Conexão E Acho Muito Importante Eu Quanto Artista Estou No Projeto Agora Que A Gente Nunca Teve Nenhum Finançamento Coletivo Mas Também Ele Nasce A Partir De Várias Inquietações Minhas Quanto Artista Que É O Duca Que É O Diário De Apresenta Presencialmente Também A Produção Sem Nenhum Edital De Forma Totalmente Dependente Sou Muito Grata Nelise Mayumi Que Fez A Direção Ela Tem Uma Fala Que Eu Acho Muito Potente Essa Incansável Necessidade De Criar Então A Gente Conta Artista Com Ou Sem Grana A Gente Continua Criando Porque Eu Acredito Que A Arte Escolheu A Gente Quanto Corpus Para Trazendo A Movimentação Quanto Ferramenta De Mudança Acredito Muito Nisso Também E Em 2018 Estávamos Em Cartaz Com Duca 2020 Na Segunda Temporada Com Venda De Ingressos Fazendo Campanha No Espaço Uma Das Minhas Mestras Também A Maria Momerson Que Está Aqui Eu Agradeço Muito Porque Ela Sempre Me Fala Assim Essa Conexão Das Gerações Então Como Que É Também Viver De Bilheteria Como Que É Você Produzir Artisticamente Ver Outras Maneiras De Fazer Arte Então Tem Saberes Que A Gente Leva Assim Para O Resto Da Vida Eu Sou Muito Grato Então Nós Ficamos Um Ano Em Cartaz No Adebanque E Aí Com a Pandemia Tudo Parou A Gente Teve Que Parar As Atividades Lá E A A Gente Vem No Virtual Com Duca Na Sua Casa Onde A Gente Fragmenta Uma Das Cenas Que Era Amarelinha E Vai Por Virtual Onde Eu Com Meu Celularzinho Começo A Filmar E Aí A Gente Entra Em Cartaz Seis Meses Cobrando Ingressos Também Fazendo Parcerias Trazendo Artistas Provocadores Fazendo Sorteio De Livro E É Importante Mencionar Eu Quanto Artista Acredito Muito Que A Pandemia Deu Essa Potência De Outras Pessoas Acompanhar Nossos Trabalhos Eu Morando Aqui Em São Paulo Mas A Camila Que A Produtora Ela Mora Em Salvador Então Também Como Que É Produzir Um Trabalho Estando Numa Outra Cidade Então Eu Acredito Também Que O Virtual Deu Essa Potência E Outras Maneiras O Virtual Já Existia O Zoom Já Existia As Plataformas Dessas Plataformas E Aí Agora No Ano De 2000 Eu Vou Colocar A Patrícia Aqui Para Ver O Coração Zinho Achei Lindo Também E Aí Agora No Ano De 2020 A Gente Inicia O AvuaPé Que É Uma Continuação Do Trabalho Do Duca Que Também É Uma Das Cenas Lá Do Presencial Que Era A cena Do Currículo Onde Eu Venho Com Parceiros E Aí Eu Uso Essa Palavra O Que Me Motiva Quanto Artista São Os Meus Quando Eu Ligo Para Os Meus Amigos Da Dance Falo Vamos Fazer Um Trabalho E Eles Topam E Os Meus Tem Nome Sobrenome Então Agradeço A Todos Os Artistas Que Fazem Parte Do AvuaPé Que Se Fortalecer Porque Eu Gosto Muito De Mencionar A Pandemia Também Nos Deu Vários Problemas Esses Problemas Tem Nome Ansiedade Depressão Da A Gente Não Acreditar No Nosso Trabalho E Para Finalizar E As Parcerias Então AvuaPé Por Exemplo A Gente Entrou Em Sessão No Casulo No Terça Aberta Dentro Do Festival Praga Da Dança Do Coletivo Desvelo Da Zona Sul E Agora Recentemente A Gente Estava No Sessão Aberta Também Cartaz No Casulo Então As Parcerias Faz A Gente Acreditar Na Dança Eu Acho Que É Isso Como Gervaso Falou Que Seja Um Encontro Gostoso Pra Troca Agradeço Estou Aqui Também Muito Feliz É Isso Muito Obrigado Obrigada Rodrigo Agora O Tico Boa Noite A Todas Todos E Todos Eu Sou Tico Eu Sou Aqui Da Brasilândia São Paulo É Então Vou Me Autodescrever Aqui Eu Sou Homem Preto Tenho Black Power É Tenho Uma Pequena Mecha Loira No Meu Cabelo Eu Estou De Óculos Tenho Barba Rala E Atrás De Mim Tem A Minha Biblioteca É Quando Eu Fui Convidado Fiquei Muito Pensando Nessa Frase Né Nessa Provocação Inicial Do Dessa Modo De Produção Guerrilha Eu Fiquei Pensando Caramba O que Eu Vou Falar O que Eu Tenho Para Contribuir Para Tudo Isso E Aí Eu Lembrei De Uma Um ditado Africano Que Diz O Seguinte Enquanto Você Reza Vá Fazendo E Acho Que Isso Sempre Me Motivou Quando Eu Penso Em Produzir E Na Minha Produção Enquanto Guerrilha Né Eu Faço Parte De Um Coletivo Esse Coletivo Se Chama Arai Jo Que É Um Coletivo Que Atua Aqui Também Na Brasilândia E Nesse Processo De Enquanto Reza Vá Fazendo É A Gente Tem Aprendido Que Trabalho Chama Trabalho Isso É Muito Louco De Pensar Pelo Menos Para mim Né Que Eu Tenho Que Estar Todo Momento Produzindo Para Ser Visto Para Ser Lembrado Para Chegar A Algum Lugar E Aí Isso Tem Isso Me Deixa O que Me Deixa Angustiado O que Me Deixa Pensar Bastante Pensativo Porque Enquanto Homem Negro E Um Coletivo Que Tem Como Tema Central As Perspectivas Afro Brasileiras E Diaspóricas A Gente Também Nesse Lugar De Acessar Edital Às Vezes É Muito Difícil Porque Me Parece Que Os editais Ainda Contemplam Certos Olhares Para Dança E Aí Eu Fico Me Perguntando Que Olhares São Esses Também E Por Que Ainda Existem Esses Olhares Pegando O gancho De Uma Das Falas Do Cassino Que Acho Que Chamou Atenção De Todo Mundo Eu Fiquei Com Me Veio Na E Aí Ele Vai Trazer Uma Fala Desse Mini Manual Ele Fala Que A Gente Tem Que Ser Um Guerrilheiro Urbano A Gente Precisa Ser Criativo Porque Assim A Gente Consegue Ir E Voltar Chegar A Todos Os Lugares E Adentrar Todos Os Espaços Então Eu Acho Muito Importante Para Pensar Então A Gente Tem Esse Lugar De Chegar De Tentar Alcançar Alguns Lugares Alguns Espaços Mas Quando A Gente Não Chega A Gente Tem Que Ser Criativo Suficiente Para Contornar Isso Acho Que Aí Até A Artimanha De Ser A Mandinga De Estar Ali Tô Lá Vou Por Outro Caminho Opa Você Não Vai Me Capturar Mas Tô Aqui Continuo Então Acho Que Tem Esse Lugar Também Quando Eu E O Coletivo A Gente Produz Tá Muito Nesse Lugar De Tudo Bem Vou Adentrar Esses Espaços Sejam Eles Quais Foram Mas Ao Mesmo Tempo Eu Vou Ficar Aqui Então Tá Pra Você Eu Vou Xingar desse jeito E Quando Você Pensar Que Tá Me Entendendo Eu Paro Troco O meu Eixo Troco O meu Lugar E Vou Pra Outro Lugar Muito Disso Também Pensando Na Capoeira Pensando Nessas Coisas Que Me Motivam Enquanto Intérprete Criador Né Atualmente É Nossa Produção Independente É Já Falei E Aí Também Tem Um Outro Lugar Né Que Muito Me Instiga Nesse Rolê Todo É Que Quando A gente Adentra Espaços Que São Fomentados A gente Nem É Valorizado Enquanto Artista E Aí Quando A gente Adentra Esse Espaço Que Já Está Fomentado A gente Não É Valorizado Enquanto Artista E Aí A Gente Fica A Mercê De Migalhas E Às Vezes Nem Essas Migalhas Não Chegam Sabe Que Ficam Elas Somem Elas Deixam De Existir Elas Enfim Ela Não Chega Na Gente Enquanto Artista E Aí O Que Também É Bem Ruim Para Pensar Em Produção Né Obrigado Pelo Coração E Aí Quando 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 A gente Pensa Nesse lugar De Adentrei Vou Gingar Para Tentar Chegar E Não Chego E Aí Quando Chega Nem A migalha Me Chega A gente Tem que Ficar Ali Naquele Lugar De Vamos De Novo Vamos De Novo Vamos Tentando Nesses Começos Nesses Inícios Então É Acho Que Fato Da Minha Produção Vou Rezando E Vou Fazendo Que Uma Hora As Coisas Acontecem Sabe Acho Que É Isso Que Me Motiva Nessa Minha Guerrilha E Nessa Minha Produção É Isso Obrigada Tico Agora A gente Vai Para Samira Que Ela É A Última Artista Convidada Letra S Foi A Última Você Samira Boa Noite Gente Muito Obrigada Pelo Convite Espero Esteja Todo Mundo Bem Bom Eu Vou Me Descrever Aqui Eu Sou Uma Mulher De Pele Clara Cabelo Cacheado Abaixo Do Ombro Mas Como Ele Está Seco Está Acima Do Ombro Tenho A Minha Direita Ao Fundo Um Móvel Com Diversos Objetos Estou Vestindo Uma Camisa Bem Florida Eu Sou Artista Da Dança Mas Eu Sou Também Musicista Facilitadora De Necologia Natural Eu Acho Que Isso Já Diz Bastante Sobre O Modo Guerrilha De Existir E Isso Me Localiza Em Dois Pontos Da Minha Fala Uma É A Oportunidade Que Eu Tenho De Fazer Diversas Coisas Para Que Eu Possa Continuar Existindo Enquanto Artista Mas Ao Mesmo Tempo Isso Essas Diversas Coisas Elas Me Consomem Tempo Elas Me Cada Uma Dessas Coisas E A Depender Se O Edital Está Aqui Comigo Ou Não O Meu Foco De Atenção E De Dedicação E De Tempo Ele Desvia Para Uma Área Ou Para Outra Né É A Primeira Eu Fiquei Pensando Muito Nessa Pergunta Também Desde Que Eu Fui Convidada E Uma Pergunta Que Não Sai Da Minha Cabeça É Ainda Que A Produção Né De Produzir Arte No Brasil Ainda Mais Nesse Contexto De Agora Então Essa Coisa De Produzir No Modo Guerrilha Eu Acho Que Fala Muito Sobre A Falta De Oportunidades E Ao Mesmo Tempo O Privilégio De Poder Produzir No Modo Guerrilha Né Eu Sou Uma Pessoa Que Eu Se Eu Não Tenho A Mínima Projeção Financeira Nem Que A curto Prazo Eu Não Consigo Produzir Não Há Motivação Artística Que Me Faça Ter Tranquilidade Para Eu Pensar Na Minha Criação Com Um Medo Ainda Mais Morando Em São Paulo Que É Uma Cidade Caríssima De Não Conseguir Dar Conta Do Aluguel Isso Acontece Ainda Que Eu Venho De Espaços Muito Privilegiados Que Ainda Tem A Formação Universitária Eu Passo Por Isso E A Esse Modo Guerrilha Me Traz Também Dois Pontos Para Se Pensar Um É O Quanto Que É Importante Que A Gente Continue Lutando E Produzindo E Acreditando No Nosso Trabalho Mas Como É Sutil O Lugar Da Auto Exploração Do Empreendedorismo Sabe E Aí Passa Por Lugar Da Meritocracia Isso É Super Neoliberal Eu Sou Super Contra Esse Lugar E Aí Para A Gente Ficar Fazendo Pelo Esforço Próprio Pelo O Trabalho Enquanto Eles Dormem De Certa Forma Também Cai No Lugar Que Não É A Editalização Do Modo De Produção Mas É Instagram Do Modo De Produção Que É Uma Coisa Que Vem Acontecendo Agora E Que Disse Ai Agora Não Lembro se Foi O Tico Que Falou Né Você Precisa Quem Não É Visto Não É Lembrado Só Que Assim A Demanda De Produção Para Que Você Seja Lembrado Na Rapidez Com Que Se É Apreciado Né Os Trabalhos Artísticos Ele É Muito Demandante Eu Venho De Uma Experiência Eu Venho De Diversas Experiências Inclusive De Ser Contratada Via CLT Em Companhia De Dança Porque A gente Tinha Uma Lei Ruanê Ali Apoiando A Segurando A Gente Mas Passei Também Pelo O Coletivo O Gambo Dance Brasil Que Eu Faço E A Gente Passou Dois Anos Ensaiando Três Horas Por Semana Porque Todo Mundo Precisava Fazer Muitas Coisas Para Poder Fazer Aquele Trabalho Em Pro Do Trabalho Mesmo Que É Um Trabalho Que A Gente Acredita Muito Acreditava A Gente Demorou Uns Dois Três Anos Para Conseguir O Nosso Primeiro Edital Que Era Um Proac De Artes Negras Que Era De Trezentos Reais Por Mês Para Poder Pelo Menos Pagar O Transporte Para Esse Tempo De Investimento E Ensaio E Eu Acho Que Por Ser O Único Grupo Um Dos Poucos Grupos Do Mundo Fora Da África Do Sul Que Pesquisam Essa Dança A Gente Conquistou O Sesc E Aí O Sesc Começou Também A Comprar Os Nossos Espetáculos Mas Sempre Por Um Valor Muito Baixo Em Espaços Abertos Então Com Isso A A Fazer Muito Rua Também E Sempre Contando Com Outras Parcerias Obrigada Patrícia Porque Ninguém Faz Nada Sozinho A A Gente Sempre Contou Com Sesc Até Que Conseguiu Estrear Nosso Segundo Espetáculo E O Sesc Comprou A Nossa Estreia Ali No Teatro Anchieta Mas Eu Acho Que É Importante Para Poder Ter Uma Certa Tranquilidade Para Fazer A Nossa Criação Artística Você Saber Que Amanhã Você Vai Pagar O Aluguel Vai Ficar Tranquila E Eu Travo Eu Travo E Vivendo Em São Paulo Eu Preciso Me Desdobrar Em Milhares De Coisas E Eu Fico Muito Angustiada Desse Lugar De Não Estou Caindo Na Instagram Ização Do Em Massa Mas Ao Mesmo Tempo Quem Não É Visto Não É Lembrado E Aí Eu Me Sinto Em Um Lugar De Muita Incerteza Com O Trabalho Então Quando Aparece Uma Oportunidade Eu Agarro Ela Com Tudo Mas Eu Sei Que Eu Estou Em Eu Tenho Para Dividir De Reflexões Eu Acho Que Foram Mais Perguntas Que Me Surgiram Com Essa Pergunta Do Que Compartilhar A minha Experiência Porque Como o Júlio Falou Falar De Mim Do Meu Umbigo Tem Um Monte De Lugares Em Que Eu Me Localizo A Partir Da Minha Fala Mas A gente Precisa Pensar Nesse Modo Coletivo Para Não Cair Na Questão Da Meritocracia E Do Conseguir As Coisas Pelo Próprio Esforço Porque Trabalhar Doze Horas Por Dia Para A gente Levantar O Nosso Trabalho Por Mais Que A gente Goste Isso Eu Também Não Acredito Que É Um Caminho Não A A gente Já Vê Tantos Direitos Trabalhistas Serem Aniquilados E A gente Está Sempre Nesse Lugar De Não Ter Nenhuma Garantia Obrigada Eu teria Um Milhão De Coisas Para Falar Mas Coraçãozinho Já Bateu Aqui Obrigada Samira A gente Pensou Agora Da Patrícia Pontuar Algumas Coisas Eu Pontuar Algumas Coisas E a gente Abri E Nessa Abertura De Agora A gente Deixar Três Minutos Para Quem Quer Qualquer Pessoa Tanto Os Artistas Que Estão Convidados Como O Público Que Está Aqui Uma Impressão Uma Pergunta Uma Resposta Três Minutos Para Qualquer Uma Dessas Dessas Falas Quer Falar Um Poquinha Patrícia Não Nossa Eu Achei Essa Discussão Super Importante Eu Achei E Cada Vies Que Cada Um Traz Se Complementam Eu Acho Muito Interessante Porque Porque Um Complementa O Outro Claro São nove Falas E Achei Algumas Questões Muito Legais Tipo Aquela Lu Trouxe Dessa Geração Que Começou A Se Acostumou Com Essa Editalização Né E Que No Final Deixou A Pesquisa Eu Não Sei Eu Passei Por Isso Eu Fiquei Com Trauma De Fomento Eu Tinha Vindo De Dois PAC Que Chamava PAC E Agora Chama PROAC Um Que Era De Pesquisa Né E O Que Eu Achei Demais Que Era Uma Coisa Só Para Pesquisa Só Pesquisa Né E O Outro Era Para Produzir Para Montagem Então Eu Saí De Um PAC De Pesquisa E Depois Entrei Num PAC Para Montagem O Que Eu Pesquisei Para Montar O Que Eu Pesquisei Foi Muito Legal O Espetáculo Foi Lucila Que Foi Fruto De Dois PAC Aí Depois Eu Me Aventurei Para Um Fomento E Era O Fomento De 2006 Acho Não Sei Era Um Fomento Que Só Durava Seis Meses E Eu Já Vinha Com O Meu Grupo Que Vinha Pesquisando 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 Aí A gente Viu Fomento Aí O Fomento Durou Seis Meses Foi Um Trauma Porque Depois Que O Meu Fomento Acabou Esses Bailarinos Que Eu Já Estava Trabalhando Que A Gente Já Tinha Construído Aqueles Corpos Aquelas Pesquisas Todo Mundo Debandou Debandou Foi Para Outros Fomentos E Eu Entrei Em Depressão Profunda Né Então Assim É uma Coisa É Muito Complicado Isso Aí Esse Modo Guerrilha Eu Estou Com 63 Anos Completei Ontem Né Então Eu Faço Parte Dessa Dança Dessa Desse Modo Guerrilha Eu Sempre Me Sustentei Com Aula Dando Aula Né E Então Eu Acho Que É Uma É Uma Coisa Esse Modo Guerrilha É O Modo De Produção Achei Muito Legal Que As Pessoas Nesse Lança Do Sucateamento De Edital Que Agora A gente Está Vivendo Né Então Assim Aumentaram O Número Aumentou O Número De Grupos Mas O Edital A Grana Está Diminuindo Então Na Fala Do Rodrigo Que O Artista Continua Criando Com Ou Sem Edital Eu Acho Muito Legal Isso De Como Como Que A gente Consegue Isso Né E Que Parar De Criar Não Dá Para A gente Parar De Criar Senão A gente Fica Doente Então Assim É Uma Coisa Muito Interessante Que Eu Gostaria De Pontuar Esse Tem Que Produzir Para Ser Visto Eu Acho Isso Muito Legal Porque O Que O Tico O Tico Né E Isso Gera Uma Angústia Muito Grande Na Gente A Gente Tem Que Produzir Tem Que Produzir Produzir Como Você Vai Produzir Se Você Aí A Fala Da Samira Se Você Não Tem Dinheiro Para Pagar O Aluguel Né Então É Acho Muito Interessante E a Samira Também Trouxe A Questão Do Sesc Né Que Eu Acho Uma Questão Bem Interessante Para A Gente Discutir Aqui Também Essa Dependência Que O Artista Tem Do Sesc De Alguém Do Mecenas Né É Acho Que Acho Que É Isso Queria Pontuar Essas 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 Coisas Que Foram Trazidas Por Vocês Pra A 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 Tem Tem Questão Também De Localização Social Tem Uma Questão Também De Modo De Produzir Para Além Da Dança Então Assim A A Gente Vê Aqui Uma Coisa Que É Comum Em Todas As Falas É Que As Pessoas Fazem No Paralelo Alguma Outra Coisa Que Não Só A Questão Da Produção E Da Criação Então Isso É Comum A Esse Grupo Ainda Que Ele Seja Super Heterogêneo Outra Coisa Que É Comum É Que Não Existe Uma Sustentabilidade De Nenhuma Dessas Pessoas Unicamente Por Edital Isso É Comum Também A Esse Grupo E Para Além Desse Grupo Que O Edital Em Si Não Traz Sustentabilidade Não É Uma Política Pública Para Ninguém Então Isso Eu Acho Que É Uma Uma Questão Interessante Da A gente Pensar Quando A gente Fala Em Guerrilha Porque Está Lá O Beto É Arquiteto Daí O Gervásio Está No Restaurante Daí O Pablo Está No Restaurante Também Aí A Lu Está Dando Aula Aí Está Todo Mundo Fazendo Outras Coisas E Muitas Falas No sentido De Que Eu Faço Outra Coisa Para Fazer O Que Eu Quero Isso Que Eu Fico Pensando Como A Gente Está Na Margem Mas Assim Eu Acho Que Existe Um Processo De Conquista Dos Editais Que É Muito Importante Desde O Movimento Arte Contra Barbárie Que É O Espaço De Visibilidade Então Sempre As Lutas As Lutas Os Movimentos Civis Os Artistas Foi Uma Conquista De Espaço De Visibilidade Antes Era Um Espaço De Visibilidade De Algum De 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 Um Grupo Da Dança Contemporânea Que Se Sentia Marginalizado Hoje São Espaços De Visibilidade De Outros Grupos Que Também Se Sentem Marginalizados Mas É Sempre Essa Luta Por Um Espaço De Visibilidade Mas Uma Coisa Que Me Chama Atenção Porque A A Está Falando Da Cidade São Paulo Porque Vivemos Na Cidade São Paulo E Porque A Gente Também Tem Assim Uma Política Que Não Se Sustenta Sozinha Mas Que Compõe Que Poderia Compor Junto Com Outros Editais Um Programa De Política Pública Como A Gente Tem Um Fomento Que É Uma Lei E É Uma Lei E No Caso Como É Lei Ela Não Vai Sendo Tão Modificada A cada Gestão Embora Tenha Sido Mas Ela Não Pode Desaparecer Porque Ela É Lei Mesmo Sendo Muito Modificada Eu Queria Jogar Aqui Para A gente Pensar E Falar Quem Quiser Falar Também Nesse Modo De Produção Guerrilha Que A gente Está Colocando Que De Algum Modo Em Alguma Instância Todos Fazemos A Gente Tem Agora Editais Na Sua Maioria Que Consideram Que O Papel Do Edital É Diminuir A Desigualdade Social Então No Fomento Está Lá Como Um Dos Objetivos Da Lei Diminuir A Desigualdade Social No Proac A Gente Tem A Pontuação Se É Se A Mulher Ganha Meio Ponto Se Meio Mais Meio Se A Não Se Ganha Meio Mais Meio Mais Meio Então A Gente Tem Uma A Gente Tem A Gente Não Tem Uma Política Pública Mas A Gente Tem Alguns Editais E Poucos Querendo Fazer A Vez Daqueles Que Vão Diminuir A Desigualdade Social Como Se A Gente Pudesse Dar Conta De Diminuir A Desigualdade Social A Partir De Um Esse É O Papel Do Edital E Eu Queria Jogar Isso Na Roda Qual É O Papel Do Edital Será Que O Edital Ele Tem Que Cumprir Esse Lugar De Diminuir Desigualdade Social E Aí Eu Vou Deixar Agora Aqui Para Quem Quiser Jogou Barulho Agora Tá Em Ponto Resolve Isso Aí Quem Quer Falar A A A A A A A A A Colocar Considerações Perguntas Acho Que Oi Gente Acho Que O Júlio Levantou A Mão E Eu Também Júlio Você Quer Começar A Minha Fala É Bem De Complemento Com A Davan Pode Ser Que Entre Em Alguma Coisa Para Você Falar Depois O Você A Beleza É Isso Que A Vã Falou Acho Que É Muito Legal E Primeiramente Achei Muito Foda Como Isso Só Mostra Como Tá Todo Mundo Conectado De Algum Jeito Onde A Gente Tem Muitas Necessidades De Falar Muitas Coisas É O Vã Sabe Uma Coisa Disso Que Você Falou Que Me Faz Pensar É Que Não Tem Como Duvidar Como Essa Conquista É Importante E Ela Não Pode Morrer Isso Está Definido Não Tem Como A Gente Discutir Isso Foi Uma Conquista Do Edital Da Existência E Das Aberturas Tipo Assim Ponto Não Tem Como Isso Voltar Tem Que Cada Vez Refinar Cada Vez Abrir Mais Possibilidades Mas Eu Acho Que Um Agregado Que Eu Queria Dar Na Sua Fala É Que Por Exemplo Todo Meme Toda Toda Brincadeira Toda Figura Ela Acontece Por Conta De Algum Tipo De Estereótipo Tá Vou Dar Uma Voltinha O Estereótipo É Repetição De Coisas Então Conforme As Coisas Vão Repetindo Vai Caindo Na Linguagem Na Cultura De Algum jeito E Aí A Partir Disso Eu Vou Brincar Com Um Negócio De Onze Anos Para Cá O Youtube Virou Uma Plataforma De Renda Né Onde As Pessoas Falam Vou Ganhar Dinheiro Nessa Plataforma Vira Uma Grande Empesa Onde Você Vai Lá Faz Alguma Coisa Então Se Criou Meio Que Uma Idéia De Fórmula Mágica Né Onde Ali Eu Consigo Reproduzir Essa Fórmula Eu Gero Conteúdo E Aquilo Gera Renda Gera Gera Financiamento E Eu Acho Que Dependendo Da Da Geração Que Tá Falando Por exemplo Eu Me Senti Assim Quando Eu Estava Lá Saindo Do Meu Técnico E Tentando Me Entender Quanto Artista De Quando Eu Ouvi A Palavra Edital Eu vi Aquele Lugar De Tipo Fórmula Mágica Onde Eu Escrevo Uma Coisa E Se Eu Escrever Bem Se Eu Segui O Que Tá Ali Falando Ó Isso É Pra Isso Isso É Pra Cá Eu Sentia Que Eu 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 Lugar Sabe Não Que Seja Mas As Vezes Caia Nessa 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 Coisa Onde Tá Bom É Só Eu Escrever Bem E Eu Vou Dar Um Jeito De 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 Vou Escrever Aqui Vou Dar Um Jeito Não Se Fez sentido Que Eu Falei É Só Uma Brincadeira Que Eu Tô Fazendo Uma Mistura De Coisas Onde Onde Gera Um Problema Onde Ele Perde Potência Porque Acaba Virando Um Lugar Isso Gera Uma Dependência Eu Vou Em Busca Disso Porque Eu Quero Dar Um Jeito De 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 Conquistar Isso Fez Sentido Que Eu Falei Não Sei Se Fez Sentido Era Só Mais Um Agregado E Lu Manda Abraza Na sua Fala Também Questão De Ordem Eu Agora Estou Contando Três Minutos Quando Faltar Um Minutinho Eu Levanto O Coração E Também Tem A Fila Que Eu Vou Falar A Ordem Agora É Lu Depois É Maria Momenson Depois É O Tiago Depois O Rafael Depois O Pablo Depois O Ah E Depois A Samira Agora Então É Eu Também Me Sentia Assim Em Relação Às Falas Que Dá Vontade Tem Tanta Coisa Que As Pessoas Vão Falando E Que Eu Tinha Notado Dá Vontade De Trazer A Tony Que Bom Que Veio Porque Contempla Mas Assim Essa Questão Que A Vanessa Traz Me Remete Muito A Origem Do Fomento O Objetivo Do Projeto De Lei Do Fomento A Dança Que É Fomentar Projetos Que Tenham Esse Enfoque Na Pesquisa Essencialmente Me Parece Que É Para Incentivar O Artista A Exercitar Sua Liberdade Artística E No Entanto Isso Tem Sido Cada Vez A Cada Ano E A Cada Governo Isso Vem Sendo Estratégicamente Minado Pouco A Pouco De Diferentes Formas Isso Vem Sendo Minado E Que Agora Se Consolida Então Para mim Soa Como Um Comento De Desarticulação E Que Ele Não Contribui Para Uma Conscientização Política Mas Ele Moraliza O Fazer Artístico Ele Te Coloca Uma Moral E Um Tipo De Responsabilidade Que Não É Nossa E Ao Mesmo Tempo Isso Cria Uma Lógica Que Também Os Espaços De Cultura Se Tornam Condicionados Aos Projetos Fomentados Porque Quando A gente Não Tem Fomento A A gente Tem Menos Acesso A Determinados Espaços Culturais Os Projetos Eles Já Vêm Para os Espaços Culturais Trazendo Uma Já Vem Um Projeto Pronto Já Vem A Contra Partida Pronta Já Vem O Número Pronto E Isso Acaba Fazendo Com Que Vire Um Círculo Vicioso Uma Outra Coisa Também Que Me Ocorre É Pensar Assim Eu Não Acho Que O Fomento A Função É Diminuir Desigualdade Acho Que É Permitir Que O Artista Tenha Liberdade Para Exercer O Seu Fazer E Os Espaços Também Das Críticas De Dança Eu Já Vou Terminar Tá Patrícia Das Críticas De Dança Então Como Será Que Os Críticos De Dança Estão Vendo Também Para Além Dos Projetos Que Não Estão Chancelados Naquele Momento Visibilizados Pelo Fomento Como É Que Se Dá Esse Processo De Você Desenvolver Pesquisa Para Além Do Fomento Nesse Sentido Que O Fomento Já Não É Mais O Que Foi Nos Olhares É Isso Maria 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 Será Que Ela Levantou A mão Sem Querer Gente Ó Vamos Passar Para O Próximo Depois Qualquer Coisa A Gente Volta Quem É Depois Da Maria O Tiago É Tiago Tiago Oi Gente Tudo Bem Como Vamos Eu Sou Um Homem Branco Insigenado Com Charrua Eu Estou De Camiseta Branca E Atrás De Mim Tem Uma Porta Aberta E Um 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 Armário Então Queria Dizer Que Essas Falas Todas Me Tocaram Muito Me Lembraram De Uma De Uma Época Que Eu Trabalhava Com Dança Que Eu Era Bailarino E Um Momento Em Que Eu Podia Trabalhar Institucionalizado Não Trabalhava Por Editais E Depois Começam Trabalhar Por Editais Mas Numa Linha De Produção E Percebia Que Esses Editais Eles Eram Os Editais Os Quais Eu Trabalhava Com Produção Eles Eram Contemplados Muito Por Uma Força Política E Também Claro Pelo Pela Escrita Pela Proposta Dos Editais Mas Mais Por Uma Força Política E Aí Sempre Era Uma Conversa No Nosso Trabalho De Como Que A Poderia Fazer Caso Acabasse Nos Editais Como A Que A Conta De Produzir De Fazer Teatro De Fazer Festivais Fazer O Que Tinha Que Fazer Com Dança Quando Não Tivesse Mais Editais E Que Essa Forma De Edital Que Surge Como Uma Promessa De Dar Continuidade E É Falciosa Ela Não Funciona Assim Isso Me Faz Lembrar Da Década De 20 Onde As lutas De Direitos Sociais Culminaram Nas Conquistas Sociais Como A Leis Trabalhadores A CLT Como Direitos Do Voto Universal Na Que Eu Acho Que Faz Falta Agora Ir Mais A Luta Eu Estou Um Lugar Bem Distante Eu Estou No Rio Grande do Sul No interior Em Passo Fundo Não Trabalho Com Dança Já Há Muito Tempo Com Arte Há Muito Tempo Eu Sou Analista De Sistemas Hoje Em dia Fico Fora Dessa Lógica De Editais Porque Não Vi A Perspectiva De Sobreviver De Criar Duas Filhas Mas Sinto Muita Falta Realmente Estar Fora Da Arte Me Faz Sente Falta E Eu Queria Chamar A Atenção Para Isso Que Quando Surgem As Propostas De Editais E De Um Incentivo Maior Do Governo Uma Intervenção Maior Do Governo Uma Das Propostas Em 95 É De Que A Cultura Era Um Bom Negócio Isso Era No Governo FHC Só Com O Ministro Gilberto Gil No Governo Lula Depois Isso Diminui Um Poco No Governo Da Dilma Mas Tem Uma Certa Continuidade E Essas Políticas Públicas Que Parte Do Estado Do Município Dos Entes Federados Precisa Ser Para Uma Coletividade Não Para Pequenos Grupos É Isso Obrigada Tiago Agora Acho Que Pela Oportunidade De Falar Sou Um Homem Cisgênero Branco Com Cavanhaque E Óculos Estou Numa Penumbra Aqui E Tenho Uma Cara Um Pouco De Mal Encarado Uma Cara De Esquired Então Às Vezes Eu Personifico Essa Visão Daquilo Que A gente Quer Combater Dentro De Toda Conjuntura Da Hegemonia Branca E Aí Eu gostaria Assim A Vanessa Ela fez o esforço Da questão Da universalidade De trazer Um conceito Do que nos une E Eu achei bem Oportuno Eu queria Enfatizar isso E eu lembro Que em 2007 2008 Quando eu estava No meu primeiro ano De graduação Eu vim Deitar na galeria Olido E ficar batendo Perna pra cima Por conta Da lei de fomento Falava-se também Muito sobre E a Vanessa Colocou A questão Hoje Sobre Diminuir A desigualdade Lá E durante Muito tempo Também A gente ficou Falando Sobre A função De Contrapartida Social Que tinha No momento Que a contrapartida Já era O próprio Produto E a gente Está sempre Falando Sobre isso Sobre projetos Projeto Neoliberal Projeto De direita Projeto De Gestão De sofrimento Que o Christian Dunker Vem trazer Com o Silvio De Almeida Tem um vídeo Que eles falam Sobre isso E o Silvio De Almeida Quem faz Toda A deflagração Sobre racismo Estrutural E aí a gente De novo De quem é arte Pra quem é arte Enfim A gente pode começar A falar várias coisas Nesse sentido E aí Eu Só queria Talvez Pra Elucidar Elucidar Não Desculpa Só pra Trazer Pra essa discussão Eu gosto Bastante Do Brecht E aí Eu Tenho As peças Didáticas Do Brecht E assim Já foi exigido Muito da gente E lá Do Brecht Que ele também Fala sobre a exigência E tem o Jovem Camarada E os Três Agitadores Que vêm da Rússia E eles vão E o cara Eles estão na penúria Lá na luta Obrigado E eles estão lá Na penúria Na luta E ele vai pedindo Várias coisas Dos ditadores Os ditadores Dizem que não tem Nada pra eles E aí ele fala Assim é Nada lhe traz Nada lhe trazemos Levamos aos ignorantes Ensinamentos Sobre a sua situação Aos oprimidos A consciência de classe E aos conscientizados A experiência da revolução De vocês No entanto Devemos solicitar Um automóvel Em guia Porque eles estão Indo pra China Então fiz uma pergunta Imprópria Responde o Jovem Camarada Os Três Agitadores Não A uma boa pergunta Segue-se uma resposta Ainda melhor Estamos vendo que você Já foi exigido o máximo Mas se exigirá ainda mais Um de vocês dois Deverá nos guiar Até Mukden Neste caso Deixo meu posto Já extremamente difícil Para dois E para o qual Um apenas deve bastar agora Irei com vocês Marchando em frente Difundindo os ensinamentos Dos clássicos comunistas A revolução mundial Então Já vi que o coração Foi levantado Muito obrigado Por a oportunidade de falar É mais no sentido Então De entender Sobre A particularidade Ela faz parte Da universalidade A gente precisa Trazer As referências Particulares Dentro do contexto De universal Mas Esquecemos Dos universais E aí No meio do caminho Pensar que A minha pesquisa O meu fazer Vai ser sempre exigido Cada vez mais Vai ser sempre exigido Cada vez mais E cada vez mais E não E não vai ser fácil E lá em 2008 A gente ficava falando Sobre a questão Da contrapartida social A gente está falando A mesma coisa agora Porque o tempo inteiro Vai ter essa justificativa Eu acho que está Todo mundo Clicente disso Mas é que eu Queria falar Foi mal gente Obrigado aí Por emprestarem Seus ouvidos Obrigada Rafa Pablo Bom Eu Como todos Dizem Vocês escutem E querem falar mais Mas eu Eu vou ficar Naquela parte Do fim Da Vanessa Das coisas Que nos unem E da reflexão Dela E aí Eu fiquei pensando Quando ela falou Desigualdade social É o papel Que tem que cumprir O edital E assim Eu digo Mas Qual desigualdade? Porque O maior problema É que a primeira Ela já não vai cumprir Que a desigualdade Que todos os artistas Temos Que de não poder aparecer Essa já é a primeira Desigualdade Da que todos Nós sofremos E se você vê Por exemplo Teve esse edital Que teve 13 mil inscritos E só tendrá 3 mil e 900 Aprobados Você vai ter Um montão de pessoas Que vão ficar de fora É uma desigualdade Aí Tem o edital Que tem 400 inscritos E tem só 10 aprobados Tem uma Terrible desigualdade Dentro das desigualdades Lógicamente Se a gente Não põe Pontos específicos Porque acho Que eles Querem suplir Que eles Como governo Não conseguiram Durante todos Os tempos Não vou falar Nem deste De todos os tempos Remediar Querem fazer Partes E fazer Partes Donde também Fica difícil Porque Se isto Fuesse Sempre igual Todos teríamos Possibilidades O problema É que Às vezes A arte É usada Em benefício De Eu acho Que falou Agora o Rafael Ou A favor De De um arte De tal lugar De um arte Para tal lugar Então Todo o resto Tem que ser Forçado Para aparecer E esse Tobogão E se sube e desce Vai acontecer Mas o fundamental Se esses editais Estão Para desigualdade Social Com os artistas Ainda fica Devendo Obrigado Desculpa Obrigada O Fabrício Oi Agora é o Fabrício Está na fila O que está Na lei Que foi colocada Há pouco tempo É diminuir As desigualdades Desigualdades Socioeconômicas Culturais Só para Falar o que está Escrito lá Então vamos Seguir É o Fabrício Depois a Samira É Olá Deixa eu ver Como está a situação Aqui Se eu estou Apresentável É Me ouvem Né Meu nome é Fabrício Enzo Eu tenho 24 anos Sou uma pessoa Branca De cabelo preto Cacheadinho Compridinho Mais ou menos Um pouco Depois do ombro Estou com o fundo De uma parede verde Aqui Um pedaço do meu espelho Aparecendo ali A minha Direita E estou com Uma blusa Assim Estou toda manchadinha Estou de óculos É Eu fiquei meio balançado Agora com o que a Vanessa Falou por último Porque Eu não sei Na verdade Assim Aí eu já fico pensando O que é uma desigualdade Socioeconômica Cultural Aí eu já Tipo o que eu ia falar Num partir um pouco Desse princípio O que eu vou falar Na verdade Porque Quando eu vi A provocação Da Vanessa Da primeira vez O que eu fico pensando É que Eu não sei Se eu acho Que os editais Eles têm Que Suprir Essa necessidade De combater A desigualdade social Acho que De qualquer forma Eles não conseguiriam Não conseguem É E talvez Colocar eles Nesse papel Colocar os editais Nesse papel De combater A desigualdade social Gere Uma série De problemáticas Mas o que eu penso É que a gente Tem Uma organização Política Super Fragmentada Assim Então a gente pode ter Tipo dentro Da cidade É Um governo Mais ou menos De esquerda Né E aí No governo Do estado Um governo De direita E aí no governo federal Um governo de extrema direita Enfim Ou Centros E etc Mas com visões Muito diferentes E que aí Ao mesmo Então Sei lá Desculpa Ao mesmo tempo Que o governo Estadual Tá tentando Minar Todas as Formas De acessar Todas as formas Gratuitas E públicas De acessar Cultura Seja profissionalmente Ou Por lazer Enfim Etc Por isso A gente vai ter Um governo Municipal Que tá tentando Fazer Tentando ir Na direção Oposta Desculpa Me enrolar Um pouco Mas o que eu penso É que Por mais que não seja Talvez a função Do edital E combater A desigualdade social Às vezes é um lugar Que as pessoas acham De De encaixar Assim Sabe Tipo assim Ok A gente tem um puta problema De desigualdade social Existem artistas pobres E enfim LGBT Etc Que estão clamando Por mais acesso A editais Então vamos também Ouvir isso Né E tipo É Eu penso isso Um pouco Mesmo que não seja É um pouco Meio tipo Colocar um pano Assim no machucado Sabe Tipo assim Não vai sarar Não vai nada Mas Estamos colocando Aqui um bandezinho Alguma coisinha Tentando resolver Sabe É isso Muito obrigado E a da Fabrício A Sumira Eu acho que Desigualdade Socio-econômica Cultural A diminuição Das desigualdades Socio-econômicas Culturais Elas são Não entre os artistas Inclusive Como bem pontuado Pelo Pablo Muitas vezes Esses editais Acentuam as desigualdades Entre artistas Um exemplo O meu grupo Que é de uma dança Sul-africana Uma dança preta A gente não conseguia Conquistar um fomento Ou um PROAC Porque O que se entendia Por pesquisa Já tinha uma visão Eurocentrada Do que se entendia Por pesquisa Então a gente fica ali Três horas Tentando entender Aquela corporalidade Tentando compreender Como que a gente Não se lesiona Aquilo não era pesquisa A gente ia ali Na prática O tempo inteiro Então assim O próprio conceito De pesquisa Já abriu um abismo Entre o nosso trabalho E os trabalhos Que a gente via contemplado Esse é um ponto Diminuição de desigualdade Então Não é entre os artistas Mas para o público geral Eu acho que Quando a gente tem ali Uma contrapartida Gratuita E que a gente vai Para lugares Quando a gente tinha Por exemplo O Circuito Cultural Paulista Que iam diversos espetáculos Para cidades assim Que a gente nem sabia Que existia no mapa Do estado de São Paulo Eu acho que isso é sim Uma função do edital Eu acho que a diminuição É para o público É para o acesso à cultura Não entre quem faz a cultura Por outro lado A gente precisa tomar cuidado Também de não achar Que a cultura Que é o setor ali Social Que tem o menor repasse De verba Vai resolver Uma questão Que é estrutural Senão a gente cai Naquele lugar Que o presidente fala Que a questão Da crise hídrica É o cidadão Que vai resolver Diminuindo o banho E não A indústria do agro Que gasta 70% Dos nossos recursos hídricos Então Entender o que é São as medidas Emergenciais Entre aspas Que a gente pode Resolver de imediato Mas não esquecer Que a gente está inserida Dentro de um contexto Estrutural E aí como é que a gente Começa a mobilizar A reprodução Dessas estruturas Dentro do setor Da cultura Porque a gente reproduz Ainda que num nicho Pequeno A gente reproduz Essas hierarquias Socioeconômicas Entre artistas E entre públicos Então eu acho Que levar Já vi o coraçãozinho Muito obrigada Patrícia Coração para você também Eu acho que Quando a gente leva Um espetáculo De dança Para a cidade De Caconde Que eu já cheguei aí Provavelmente As pessoas do centro Geográfico falando Elas vão no cinema Pagar sei lá Quantos reais Só no balde de pipoca Para assistir o filme Então eu acho que A gente pensar Que a gente está falando Do público também Quando a gente fala Sobre edital Não é só sobre nós Ainda que tenham Muitos problemas Que a gente precisa enfrentar Muitos problemas Muitos problemas Não solucionados Mas a gente não pode esquecer Que a cultura É para a comunidade E essa comunidade sim Eu acho que Sem os editais Essa comunidade Fica ainda mais distante Da produção Artística e cultural Do país Então fez duas medidas Obrigada Obrigada Sumira Talita Nossa Primeiro que É muito bom Ouvir tanta gente Assim Tantos olhares Como eu não fiz Minha autodescrição Eu sou Branca Estou de cabelo preso Um casaco De Preto E ao meu fundo Tem aqui Um guarda-roupa E uma janela Aqui no canto direito Bom Eu queria começar Dizendo que Esse ano Quando eu olhei O resultado Do PROAC Dança Em que eu vi Que só seis Companhias Por todo o estado Foi contemplada Eu vi Não sei quantos Grupos inscritos Aquilo foi Muito triste De ver que De fato Está mais fácil Entrar num curso De medicina Do que você Conseguir Contemplar Uma diversidade De produção Na dança O quanto que Essa concorrência Desleal Mas enfim Eu falo da perspectiva Não sou artista Apesar de ter Formação em dança Optei pela gestão Pela gestão cultural E fui optar Ainda mais Pela memória Da dança E comecei E sou da geração Que Bebeu Das leis de fomento De um outro grupo Que batalhou Que batalhou e militou Para que essa lei Pudesse vir A ser executada E a minha escolha De pesquisa Foi a internet A minha escolha De pesquisa Foi a relação Da dança E da internet Desde os anos De 2010 Então Eu nunca quis Nadar contra a maré Dessa questão Das redes No sentido De que isso Veio para ficar E as novas gerações Já nasceram Assim Para a gente Às vezes É uma cisão Mas Quando eu vejo Minha sobrinha É um mundo novo E eles já Nasceram Dentro desse contexto Então Às vezes A gente tem Uma certa Retração E eu usei Obrigada Pathy E eu Entrei na internet Como um campo De pesquisa De conseguir Democratizar E foi ali Que eu encontrei Possibilidade Do meu trabalho Coexistir Existir Então Quando eu vejo Também Essa fala De que A visibilidade De que o Instagram De que as redes Só estão nesse lugar Que é hostil Ao mesmo tempo Foi o lugar Que eu pude Colocar No mundo O que eu Sei fazer Porque Os editais Estão para os artistas E onde está O gestor Então Eu precisei Olhar Para outras Ferramentas De existência Porque O edital Não me contemplava Enquanto Proposição Artística No mundo Porque eu não crio Eu não estou na cena Mas eu crio Em outros campos Então Só para a gente Ver outras maneiras Também De que A internet As redes Elas também Podem estar aí Para compor Um corpo Que 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 também Tem a sua Humanidade Que também Tem a sua Potência Para falar Com o mundo Para acolher Obrigada A arte Obrigada Talita Well Oi Boa noite A todas Todos Estou de Eu sou Wellington Duarte Sou Um homem De pele Morena Careca Estou de óculos Redondo Atrás Tem uma divisória Marrom Com uma faixa Vermelha Um frio Eu já me perdi No que eu ia falar Gente Mas Já fiquei nervoso Três minutos Eu não vou conseguir Mas Uma coisa Que eu anotei Muitas coisas Que todo mundo Falou Que eu achei bem Importante Nesse encontro E Eu fiquei pensando Assim Uma pergunta Para mim E para todos Aqui Quais seriam As nossas Estratégias Coletivas De mexer Com isso De mudar Isso Porque Eu estou Na guerrilha Já há 30 Anos Né Quem tem 60 Anos Como eu A gente Sempre dançou Sem grana Né E O fomento Foi uma conquista Dos artistas Na época Ditos Independentes Né E aí Cresceu E aí os editais Apareceram E o país Mudou Isso todo mundo Já sabe E Então Eu acho Bem a pergunta Final da Vanessa Se a gente Admite isso Ou se a gente Não admite Coletivamente Né Quem é o Estado É Abstrato Ou são Pessoas Quem Muda As leis Quem são Essas pessoas Que definem O edital Quem são Essas quadrilhas Neoliberais Que administram A nossa A nossa Vida Então eu fico Pensando Quais Quais são As estratégias Que a gente Pode ter Coletivas Dá uma Dimensão De guerrilha Agora Coletiva Porque Todos Aqui E muita Gente que não Estão Aqui Estão Na guerrilha Mas eu sinto Que a gente Está num momento Também Que a guerrilha Coletiva Ela Ela está Meio perdida Ou está dispersa Ou está Vários nichos Ou várias Bolhas Não sei Eu posso Estar enganado Claro Mas eu sinto Que Eu sinto Eu percebo Que a gente Autoriza Isso acontecer Ao longo Da história Coletivamente A gente pode Não autorizar A gente pode Encontrar Estratégia De guerrilha De ação Coletiva E de ir lá Na câmara Dos vereadores E falar Com quem quer Que seja Mas a gente Precisa Ter essa ação Porque tudo Que nós Eu vi hoje E também Eu poderia Falar Da minha Experiência Tem ressonância No que vocês Falavam Então eu não vou Falar De mim Não precisa Eu queria Saber Quais são As guerrilhas Que a gente Pode criar Aqui Coletivas Eu fico Sempre nessa Angústia Porque Eu me vi Nas angústias De todo mundo Ainda A gente Não garante Nada Ao edital Nós não Existimos Nós não Existimos Enquanto Linguagem Nenhuma Mídia Promove A dança Contemporânea A não ser O corpo O balé Da cidade Ou então Para eles serem Mais bonitinhos É os da moda Né Pensando em crítica Pensando em mídia Pensando Entendeu Então a gente Não vai dar conta De tudo Mas acho Que coletivamente Nós daríamos Conta O que O que eu sinto Que está faltando Em mim E no coletivo No que eu Estou ouvindo É quais são As linhas de forças Que a gente Cria Para não autorizar Essa barbárie É só isso Não tenho resposta Não Mas queria Estou provocando Essa pergunta Como é que a gente Sai daqui Com uma ação Coletiva A gente sai Desses dez Encontros Cinco encontros Com cinquenta Artistas Né Com cinquenta Artistas Potentes Inteligentes Tem muito mais Que isso Óbvio Como é que a gente Sai com uma ação Para não autorizar O massacre Que a gente está Aqui Trazendo A tona É isso Obrigado Obrigada Wel Só lembrando Que essa fala Maravilhosa Do El É a nossa fala De todo ano E de todo encontro E todo encontro A gente chama Para guerrilha Mas ela precisa vir Todo encontro Vamos lá Cleia O Pedro já falou Acho que o Pedro Estava na minha frente Estava na frente Então vai Pedro Oi gente Boa noite Estão me vendo Estão me ouvindo Estão me ouvindo Estão me vendo Estão me vendo Estão me ouvindo Estou um homem branco Tenho um monte de coisas Ao fundo Tenho barba Cabelo escuro Então a minha fala Então a minha fala é um pouco Duas coisas que eu fiquei pensando Sobre A gente falou bastante Da pergunta Da Vanessa Se os editais Tem o papel De combater As desigualdades sociais Mas eu fiquei bastante Provocado também Pela outra pergunta Que vem junto Que é qual o papel Dos editais Eu me lembro Eu me lembro Do pouco que eu estudei A respeito da história A história desses editais Uma das coisas É que eles seriam Um dos discursos Que deu origem Os editais Depois que veio a Lei Rouanet E tal Quando começaram Os aumentos E tal Era que eles seriam Uma espécie de Em alguns casos Eles dariam sustentabilidade Para o artista independente Em outros casos Eles seriam uma espécie De impulsionador Para que os artistas Pudessem ter melhores condições Para depois andar Entre aspas Com as suas próprias pernas Então Não seria uma política Que seria permanente Ou que daria conta De sustentar A produção artística Por si mesma E eu fico me perguntando Sobre isso Até que ponto A gente está conseguindo Pensar formas De sustentabilidade Para além dos editais Que incluam O diálogo com o público Eu tenho uma impressão E uma angústia Em relação É uma sensação De que A cada ano Aumenta o número De pessoas Que se formam Como artistas Independentes Tem muitas escolas Tem muitas universidades Aumentam o número De cursos De graduação De dança Técnicos E tal E não aumenta O número do público Então Eu tenho uma sensação De que existe um descompasso Tem cada vez mais gente Interessada em produzir arte Mas a gente está Com pouca Há muitos anos Há décadas Eu sempre falo isso Com os meus amigos Assim Eu assisto muito Dança contemporânea E de um modo geral O que eu vejo É que no público Estão pessoas Que são estudantes de arte Ou outros artistas Mas raramente Tem pessoas Que estão interessadas Em assistir dança E que são bancários Cobradores de ônibus Pessoas que não estão No mundo da arte Então como que a gente faz Para conversar Com outros públicos E lidar com O que eu vejo Como uma crise de público Obrigado Pat Já vou encerrar Então primeira questão Para mim Que eu acho Que a gente fala Muito pouco Sobre o público Sobre o nosso diálogo Com o público E sobre uma crise E de público Tem Globo Tem um monte de coisas Que contribuem Para determinar Gostos E etc Mas assim Também nós temos Um papel aí Que eu acho Que a gente fala Pouco sobre isso E uma segunda coisa Que eu vou tentar Falar bem rápido É o quanto que Os editais Vocês começaram Esse encontro Com essa expressão Modo de produção Guerrilha E eu entendo Guerrilha Como um conjunto De esforços Pulverizados Em torno De um projeto comum Que tem a ver Com isso que o Wellington Está perguntando Quais são os nossos Esforços coletivos E para mim A minha sensação É o quanto que os editais Eles estimulam Uma lógica oposta Que é a lógica Neoliberal Da competição Entre empresas Cada artista É uma empresa Uma marca Que precisa convencer Conquistar o cliente E competir Umas com as outras E o edital Também estimula isso Na medida em que Ele é uma seleção Competitiva Então Até que ponto Também a cultura Dos editais É uma das coisas Que está dificultando A articulação coletiva Porque ela estimula Essa lógica Da competição Eu não sou seu parceiro Eu sou seu oponente Porque alguns de nós Só vamos ganhar Aqui essa corrida E todos os outros São adversários Então também Eu acho que esse é um ponto Que a gente precisa enfrentar A gente incorporou Muito o neoliberalismo Na relação com o Instagram Na relação uns com os outros E na lógica dos editais A gente se tornou muito Empresa individual E daí Como é que a gente faz Para ter articulação coletiva E daí eu acho que Isso não tem nada a ver Com guerrilha Porque guerrilha Seria um esforço Mesmo que pulverizado Em torno de um projeto Coletivo De um horizonte Utópico e tal E não em torno De cada um ganhar O seu quinhão Enfim É isso Obrigado Obrigada Pedro Agora você Cleia Queria agradecer As falas Está sendo muito rica A conversa Eu vou voltar Um pouco No que a Ana Catarina Colocou logo no início Sobre a questão Dos editais Não ser Um meio De subsistência Para as pessoas Um meio digno De subsistência Eu também tenho Uma história longa Com a dança Inclusive de dançar Sem editais E realizar produções Sem editais Mas o que eu vejo Desde o início Do fomento Até hoje Que a gente tem Uma evolução Na forma de pensar Não vou falar evolução Vou falar movimento Que às vezes avança Às vezes retrai Às vezes vai para o lado Enfim Tem um movimento De pensamento Nós da classe Da classe artística Em termos dos editais E eu acho que Por outro lado Pelo poder público Tem algumas estratégias De desarticulação Da classe Então eu acho que a gente Tem que ficar muito esperto Com as estratégias De desarticulação Então essa frase Desigualdade social E jogar isso Para a mão do artista É uma estratégia De desarticulação Assim como O Pedro colocou Esse lugar Da meritocracia Esse lugar Das companhias Se tentando Competir entre si E aí Falando dessa questão Da responsabilidade Social do artista E é uma coisa É uma questão Muito polêmica Mas eu enquanto artista Enquanto mulher negra Enquanto moradora Da periferia Eu tenho Eu atualmente Porque também O meu pensamento Ele está em movimento Sempre Né? Mas atualmente Eu me sinto muito Engajada Em Em Dar voz A quem não tem voz Né? A dar voz Às questões Que foram invisibilizadas Tanto em termos sociais Quanto culturais Ao longo de toda Essa história Né? Então é um lugar Para cada um pensar Né? Arte para quê? Arte para quem? Né? Então tem esse lugar De olhar para si E de E de fazer Esse movimento De olhar para si E E tentar avançar Né? E tem um outro lugar De também olhar Esse 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 lugar Do poder público E dessas estratégias De De Desagradar Agregação Das pessoas Né? Então como que a gente É como que a gente Tem esse discernimento Mesmo Das coisas E E para a gente Poder caminhar junto Né? Poder caminhar junto E eu acho que Caminhar junto Sim e de tal É muito importante Eu acho que a gente Ter estratégias De Encontrar Outras linhas Outros rizomas Outras redes Né? De afeto Para além das audições Para além das companhias Né? Redes de afetos E de E de Colaboração Eu acho super importante Nesse momento E Ai nem vi Eu nem vi Se a Patrícia Me levantou Ai nem vi Patrícia Desculpa Enfim E é isso Querido Obrigada Obrigada Cleia Agora a Carolina Sou eu Eu também não estou vendo A Patrícia Porque eu estou no celular Ah não Pronto Consegui colocar ela Na tela Eu vou entrar um pouco No que a Vanessa Falou Quando você estava falando Sobre O que há em comum Entre esses artistas Que estão aqui Né? E Você saltou Essa questão De todos terem que ter Um emprego Em paralelo Para conseguir fazer Aquilo que a gente Se propõe a fazer Que é a arte E o quanto que isso Demonstra Que a gente não tem Muito bem Uma Assim Uma edital Não garante A sustentabilidade Dessa profissão artista Né? E eu queria trazer Essa discussão Da sustentabilidade Não só Para o trabalhador Da dança Para esses grupos E coletivos Mas também Pensando No edital Como uma política Pública De longo prazo Assim E aí Eu Lanço Essa pergunta Esse questionamento Para vocês Assim Qual é o papel Do edital No sentido De Existem Existem objetivos Claros E Bem delimitados Sobre Aonde o Estado Quer chegar Com A abertura Desses editais Então Não sei Vou jogar aqui O Estado Quer fomentar E articular Uma cena Da dança Contemporânea Eu Não sei Eu acho Que Isso Para mim Não parece Que está Bem definido Então O Estado Vai abrindo editais Muito pulverizados Eles não se conversam Muito bem Entre si E aí A gente perde Um pouco Essa perspectiva Do a longo prazo Eu acho Que é por isso Que a gente Tem essa impressão Como artista Que a gente Vive Pega projeto Aí perde o projeto Pega projeto Aí perde o projeto Fica nesse ciclo Que a gente Não consegue ver Aonde que vai chegar No futuro E puxando E olhando Pela outra Perspectiva A perspectiva Da política Cultural Mesmo Da política Pública Aonde que você Quer chegar Com tudo isso E aí Eu quero Só retomar Aquela fala Da Samira Que eu acho Que às vezes A gente faz Uma confusãozinha Via o coração Obrigada A gente faz Uma confusãozinha Da responsabilidade Sobre a A diminuição Da desigualdade Social Quando ela aparece Ali no edital Não significa Que está Responsabilizando O artista E os artistas Acho que está Responsabilizando O edital Então A partir do momento Que se abre Um edital É É o papel Do Estado Selecionar Trabalhos Que vão Atingir Determinados Públicos Seja no interior Disseminar Essa criação Cultural Acho que também Estou com você Samira Quando você Diz que A gente Não está Só pensando Naqueles Artistas Que estão Sendo selecionados Mas sim Que público Que essas Produções Culturais Vão Atingir Acho que é isso Acabou o meu tempo Obrigada Carolina Tiago Oi gente Então A Ana Catarina Falou Meu nome E disse Que eu tenho Uma proposta Mas em três minutos Não dá para fazer Eu queria Apontuar Algumas coisas Dessa provocação Do El Que eu achei Bem legal E também Falar Alguma coisa Sobre esse Esse autoritarismo Que é o lugar Onde começam As políticas públicas Para o Brasil Quanto a cultura Mas não só Autoritarismo Que é do Estado Onde a gente consegue Ver que nasce o IFAM Nasce a FUNART Nascem várias instituições Nos períodos autoritários Mas também o autoritarismo Estrutural Esse autoritarismo É o que a gente tem Desde a fundação do Brasil Onde Onde existem Uma série De estratégias E de políticas De destruição Da cultura O que a gente vive Hoje ainda é Uma continuidade Disso Não nos enganemos Que os editais São soluções Exatamente como foi dito Acho que pelo Pedro A gente está Num processo Que é completamente Que é completamente De um liberalismo Econômico pleno E nós estamos Postos nesse lugar Onde a gente Precisa de muita ajuda A gente precisa De muita Participação Do Estado Para diminuir A desigualdade Da qual nós estamos Com relação A outros setores Econômicos A outros setores Estratégicos Do Brasil Vejam só Quando o Brasil Começa o processo De industrialização Seja ele na agricultura Seja ele na indústria Manufaturada Ou indústria de metais Ou indústria de extração Todo esse processo Ele vem com a riqueza Como de capital Dos Da Da política Do café com leite Dos grandes produtores De café e de leite São Paulo e Minas Sobra capital Sobra recurso E a gente tem um cenário De contexto de guerra Então a exportação Está impedida A importação Também está impedida E se investe Para criar uma indústria Aqui Então cria-se uma regra Um conjunto de leis Um arcabouço Todo estruturante Para que essas indústrias Consigam crescer Mas nunca se pensa Na cultura Só vai ter um pensamento Cultural Só vai ter uma proposta Cultural Quando na era Vargas Surge o primeiro O primeiro ministério De educação e saúde E aquela ação Desse ministério Apesar de ser de cultura E de saúde Na mesma pasta Tem muita visão Pela cultura Mas não a visão Daquela época Que também é uma visão Difícil para a gente lidar E não dessa cultura Que a gente quer hoje Que a gente poder viver E trabalhar de cultura A gente tem que pensar Que até o primeiro momento Da era Vargas Também tinha a política Do DIP Que Só podia falar de trabalho Não podia falar de malandragem Não podia falar de outra coisa Que não fosse uma visão De trabalho Através da música Através da arte Senão era tudo censurado Então Isso não é algo Vantajoso A gente viver Nesses processos De violência E essas estruturas Vêm até hoje Até hoje Quando você diz Que é um artista É um bailarino A gente olha Mas você vive de quê? Você faz o quê? Então a gente precisa partir Para um processo Que eu acho Que passa pelo legislativo Que passa Pela junção de dados Pelo acúmulo de dados E informações Que a gente possa pedir Algo Que nos ajude A desenvolver Políticas sólidas Mas para além Dos editais Os editais São só Um dos mecanismos Que precisam ser Muito melhorados A exemplo A gente pode pensar Em alguns países Na Europa Onde todo o processo De distribuição Da renda Passa pelo legislativo E não pelo executivo Para a cultura Mas enfim É uma coisa Para conversar Com muitas horas Acho que precisa De mais tempo Mas é isso Que eu queria dizer A gente precisa olhar Um pouco Para a nossa história E ver que nós Contratistas Nunca estivemos Mesmo com os editais Mesmo com o governo Lula Nunca estivemos Num ambiente De produção De estruturas Para o nosso desenvolvimento Nunca tivemos Um assoalho sólido É sempre bando Está sempre flutuando Na água E ele está afundando Obrigada, Thiago Gente, assim Está super potente A discussão É muita coisa A gente fala Que precisa de mais tempo Não foi uma crítica não Quando eu falei Que isso que o El fala A gente fala todo encontro Foi só uma constatação De que a falada Ele é super importante E que a gente tem feito Sempre o Adão Se se move Quando promove alguma ação A gente faz esse chamado Do que a gente pode fazer Para estarmos juntos Isso tem sido muito recorrente E eu só queria lembrar Que a gente está Há um ano Se encontrando Um grupo Um grupo de trabalho Para construir O novo PL Para dança O Pablo faz parte dele Outras pessoas Que estão aqui A Thalita E a gente apresentou Esse PL Na Câmara dos Vereadores Há uns dias atrás A gente está aguardando Então é um novo projeto E é uma ação guerrilha Que durante Mês e meses A gente ficou se encontrando Todos os sábados Para montar esse PL E é um PL Para todas as danças Não é um PL Que tem um recorte Então assim São ações Que a gente fica Aqui e ali Mas a gente está sempre Com esse convite Para Aberto De algum modo Para encontrar estratégias E aí Eu não sei Se alguém mais Quer falar Também A gente tem um teto Mas eu acho Que quem quiser falar Vamos falar Mas eu queria só Apontar uma coisa Que eu acho perigosa Quando a gente fala Vamos caminhar Sem edital E o edital Não é política pública Não O edital É apenas um mecanismo O Tiago até colocou No final Um mecanismo Para viabilizar Algum tipo de programa No caso do fomento Existe um programa De fomento à dança E o edital É lançado para viabilizar Ele em si Não é política pública Mas dentro De um conjunto De outras estratégias Ele poderia compor Uma política pública Do programa de fomento O edital em si não Só que eu acho Que a gente não pode esquecer Que o edital surge Para também Contradizer E contrariar A política de balcão Então gente Ele é Uma conquista De algum modo Ele é uma conquista Importantíssima Para a gente sair Da política de balcão Que é bater na porta E cada um tirar o seu De acordo com a influência Que tem aqui e ali Bem ou mal A gente consegue Um processo Em que No fomento à dança A gente tem Uma comissão Indicada pela sociedade civil Paritária Junto com a comissão Que é indicada Pela Secretaria de Cultura Mais o presidente Mais o presidente da comissão Então são sete Três São nossos Três São deles Mais o presidente Que é deles Então isso aí É uma coisa Muito particular Do fomento à dança É uma conquista Muito importante Para ser sempre lembrada Que a dança Tem participação Permanente No programa de fomento À dança Porque ela indica A comissão Então E isso Faz com que Seja um tipo De política pública Que é viabilizado Pelo mecanismo Do edital Que não pode Ser deixado de lado A gente não pode Caminhar sem ele E voltar para a política De balcão Só que ele tem que Fazer parte De um conjunto De outras Estratégias Que formem um programa Que não existe um programa De política pública Porque às vezes A gente fala muito Contra ele É perigoso E antes de começar A briga toda Que foi detonando O fomento Essas falas Foram usadas Contra a gente E elas foram usadas Para criar A briga interna Na dança Então é Só para a gente Não esquecer disso Mas o El Falou que queria falar Eu não sei mais Se alguém quer falar Para a gente ir Caminhando para o desfecho Quem quiser agora Depois do El Vamos fazer a última Possibilidade De levantar a mão E a gente encerra Gente É rápido Não é que Não sei se O Pedro Penuela Ele já soube Que teve Nós tivemos A formação de público Um projeto Público Na gestão da marca Suplicy Se não me engano Que era a formação De público Então não ficava Eu não concordo Muito com o Pedro Nesse sentido Que Desde o começo Do fomento Mesmo antes Vamos falar do fomento Todos os núcleos Tinham compromisso Os que ganhavam De 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 trazer o público Então Essa formação De público Era uma discussão Muito grande Em todos os núcleos Que Que ganhavam Os editados Então Só que Não A gente não dá conta Disso também É uma fantasia É um fetiche Que nenhum de nós Aqui dá conta Tem o seu público Mas dá conta De um grande público Precisa de outras Outras naturezas sociais Só que a gente A gente está No momento Da necropolítica Eles estão fazendo O que eles querem Entendeu É um nazismo É quase um nazismo Que a gente está vivendo São 600 mil mortos Estão acabando Com tudo Não é diferente No estado de São Paulo Quando eu falo Que o estado Não é abstrato A câmara dos vereadores Não é abstrata A gente tem Muita força Juntos Juntes De luta O que a gente está Às vezes desarticulado Acho sim Que as guerrilhas São 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 pulverizadas Ok Mas eu acho Que a gente precisa Nesse momento histórico Desse país No que a gente está vivendo Nessa necropolítica De tentar Encontrar forças Para criar Uma ação Uma guerrilha Ou queira Dar outro nome Coletiva Porque A gente vai Terminar Se guerreando Entre nós É o que já foi falado aqui Então Eu não tenho essa resposta Mas eu acho Que estou aqui Mais uma provocada Eu fico pensando Como que a gente articula Eu acho que Concordo com a Cleia Essas redes de afeto Mas a rede de afeto Ela precisa também Ter uma ação Dizer quem é esse Estado Quem é essa pessoa Que está A gente autoriza Para A gente quer ser destruído O tempo todo Então É uma coisa Meio psicanalítica Mas é uma coisa maluca A gente autoriza Eles fazerem O que eles querem Com a gente Então Eu estou Eu estou Querendo Ampliar Essa dimensão Do que tudo Que a gente Falou aqui Então Como que a gente Sai daqui Hoje Ou depois E vai Minando Essa Como o Tiago Também falou Super bem Minando esse lugar Que a gente Não pode autorizar Mais isso acontecer Não podemos autorizar Coletivamente Então Além das nossas Guerrilhas De bolhas Precisamos Criar uma Guerrilha Coletiva Obrigado Então A gente vai Encerrar aqui As falas Com o Rafael Rosana Luciana E a Luísa Quer falar também? Pode ir Pode ir É Eu Eu Pensando Um pouco Sobre a fala Sobre A justificativa Do fomento Há um efeito Que foi produzido Também Que eu acho Que é interessante É importante A gente falar Quanto discussão De pluralidade Dentro do movimento Mas que às vezes A gente fica Se traindo Nisso que o Al Falou Na questão De se desarticular E criando Cismas internos Que é Houve um efeito De recorrência De grupos Ganhando o mesmo edital E que foi Pessoas começam a ganhar E aí o balcão Ele se Ele se transforma Na luta meritocrática Porque aí eu sei Escrever o edital E aí eu ganho Um ano Aí passa o outro ano Aí eu ganho o próximo Houve isso E essa Essa implicação Nesse dispositivo Faz com que Aquele grupo Que estava Mais unido No momento Por conta De uma briga Coletiva E que aí Você não tem Mais Você agora Só é Público Você não tem A formação Para você Criar Mecanismos De escrita Enfim Por conta Por conta De várias Situações E por conta De uma Estrutura Maior Há Isso E aí a formação De público Que o El Também falou Agora Que há Medidas Que a gente Não dá conta A gente não Vai dar conta E de fato E aí por exemplo Vai lá no Instagram A gente começa a ter as métricas A gente sabe O que vai ser O que não vai ser Mas De novo As pluralidades Deste coletivo Elas são contempladas Pelos algoritmos Do Instagram Também não são E aí as ferramentas Do Instagram Elas Podem ser Possibilidades De expressão Como a Juliana do Portal Mood Ela falou Que tem a pesquisa De tantos anos Maravilhoso A gente tem que trazer Essa pluralidade Para esse contexto Mas que também Tem muita gente Como o Gervásio Que pegou De uma hora para outra E falou assim Isso aqui Eu não sei lidar Isso aqui me dá Ansiedade E tudo mais E como? Aí eu recorro Vou ser bem sucinto Porque geralmente Eu vou abrindo caixas Do meu jeito de falar E eu sou prolixo Mas Teve um filme Do Neruda Aonde Obrigado Patrícia Filme do Neruda Da biografia dele Aonde ele está fazendo Ele já está recluso Na casa dele No Chile E está para sair do país E aí Uma empregada Vira para ele Empregada doméstica Vira para ele assim Olha Depois da revolução A gente vai ser igual A você Ou igual a mim Ele vira para ela E fala Igual a mim E aí a gente pode pegar E tirar qualquer conclusão A partir disso Ele falou que é igual a mim Mas a gente está Igual a mim Ou igual a empregada Agora Agora Tá ligado? Tipo Eu sou de uma origem Da zona oeste De Campinas Em que era arma Na minha cara Todo dia Que eu tomava em quadro Todo dia Apesar de ser branco Isso aqui tem Sobre as violências Porque assim como Gilberto Gil fala De tão pobres Quase que todos pretos A questão é ser pobre Não ter condições Tá ligado? Então Tem efeitos Mas assim Não é para ser sectário A gente precisa Achar a unidade Para essa luta coletiva De guerrilha E o efeito do E aí é entendido Bom Desculpa Patrícia levantou o coração Encerro Não vou começar A falar de novo Obrigada Rafa É a Rosana Oi Rosana Pim Oi gente As falas são sempre assim Muito lindas Muito legais Eu queria falar também De muita coisa Mas eu vou ficar com algumas Que foram impactantes E que perdeu um ano Da minha vida Acho que também Principalmente Nessa questão de pandemia E eu também mais velha De perder um ano Assim é muito angustiante E eu sinto falta Falando um pouco Da fala do E Sempre sentindo Há 30 anos Lutando Da união Dessa classe Para a gente sentar E conversar mesmo Qual é a dança Que eu tenho Que dança Que eu quero Que dança Que nós temos Que dança Que nós queremos Que arte Que nós temos Que arte Que nós queremos Para começar A funilar E decidir Essa estrutura Que como alguém Falou aí A guerrilha Tem um objetivo Não pode ser solto Atirar para tudo Contelado Porque por exemplo Destruíram a Ruanê Porque a Ruanê Estava ditando Estava dizendo Como tinha que começar O espetáculo Como tinha que definir A gente estava sendo usado Como marketing De empresa Os editais Não estão diferentes Eu acho que Além deles estarem Em balcão E eu sou super a favor Porque eu vi Nascer o fomento Eu sou de uma época Que eu era prestadora De serviço Eu tinha que passar Num teste Para diretor Me aceitar Que eu vinha do teatro E depois Quando veio essa verba E quando a gente começou Mesmo E eu nunca ganhei E pouco edital Então eu sempre fiz Sem verba Mas abriu Assim para a gente Ter a autonomia De fazer a própria arte Então eu não Não acho Não estou descartando Não acho Que tem que ser Mas eu acho Que quem está Fechando Atualmente Edital Quem está Os pareceristas Ou o pessoal Que está A frente Do governo Do estado Eles não têm Uma referência De arte Porque eu Por exemplo Sou educadora social Eu sou militante E eu atuo Diretamente Nessa proposta De dar aula Oficina Eu gosto disso Mas eu não Defendo que isso Tem que ser Contrapartida Eu não defendo Que artista Tem que fazer isso Se o cara Quiser fazer Um trabalho Sobre arte Ele faz Então eu acho Só fechando Já viu o coração Obrigada Que essa política Do balcão Hoje Está sim Nos editais Porque eles Hoje querem Que você seja Bambambã Nas redes sociais Querem que a gente Faça o marketing Da prefeitura E aí A verba Que eles dão Para a gente A gente só pode Aí a gente Fica tão feliz Contrata Um figurinista Contrata melhor Uma iluminação E gasta a verba Para melhorar O produto Que eles compraram Para vender O nome deles Então isso Assim também É bem confuso Bem complicado Acho que a gente Tem que se juntar Fazer como ela Então que arte Que nós temos E que arte Que nós queremos E acho que Esse é o caminho Da guerrilha Desculpa Passar Luciana Eu Fiquei bem Contente Assim com a fala Do Pedro E da Rosana Também Acho que Tem esses lugares Todos Que a gente Precisa olhar E a gente Entender Que a gente Vive Contradições Internas E que o O programa De Fomento A Dança Ele tem Trazido Inclusive Uma questão A meu ver Posso estar equivocada Mas É uma sensação Assim De cerceamento Da liberdade Em detrimento De você Cumprir Com um certo Protocolo Uma tarefa Que não é nossa Mas Que isso não é Que você não está Refletindo Sobre o público Que você quer atingir Mas o público Que você quer atingir Com o seu trabalho Não contempla A expectativa Do Estado E isso fica implícito No edital Então Veio até uma fala Em relação ao edital Que essa é a função Do edital A responsabilidade social E não do artista Mas a maneira Como está no edital Leva o artista A Pressiona o artista A agir de uma maneira Que às vezes É incoerente Com o modo de produção dele Com o que ele entende Até por formação de público A maneira como ele quer Chegar no público A maneira como ele quer Acessar as pessoas E ser acessado por elas E aí Eu penso um pouco também Nessa questão da rede de afeto Que eu acho que é um termo bonito Mas que na prática Eu acho que a gente tem que Caminhar muito ainda Para ter escuta Mútua Porque o nosso olhar De rede de afeto Também está condicionado Às vezes eu sinto Que afeto E afetação São misturados Eu entendo a rede de afeto Como uma abertura Para afetação mútua Independente das afinidades Se eu me afino Com aquele outro Mas essa abertura Para a fricção E para o diálogo E essas redes de afeto Muitas vezes Elas vêm No sentido do afeto De afinidade E aí Acaba sempre criando Esses segmentos Esses grupos E quem não se encaixa Muito bem Acaba ficando Nesse lugar Que é um não lugar E que é difícil Se sustentar Então eu acho Que essa rede de afeto De novo Trazendo Se o edital Não é o programa Obrigada Patrícia O edital O edital Não é o programa Ele não é uma política Completa Ele cumpre uma parte Ele não dá conta De tudo Mas a gente Enquanto Como a gente discute Sobre isso Há tanto tempo Como é que Essa rede Quais são as funções Que nos ajudam A sair desses lugares Eu fico pensando Como é que eu olho Eu ouvi O Marcelo Macome Na transversalidade Trouxe essa pergunta Como é que a gente Está olhando O outro E qual a abertura Que a gente se coloca Para olhar o outro Que é diferente de mim Que não está dentro Então eu acho que Essas contradições internas Para a gente poder ir Para esse lugar Que o El Está falando E que se repete Como ciclo Da gente avançar E depois Se despeça Que eu acho Que a gente tem que Aprender esses caminhos E redimensionar O sentido de pesquisa E redimensionar O sentido de relevância Artística dos trabalhos E a liberdade De cada artista De poder criar De não tentar encaixar O seu trabalho No edital De não ser enfiado Guela abaixo No formato Mas eu lembro Do edital do fomento Vira o encontro Dessa ideia Do artista Poder experimentar Inclusive Como ele chega Nas outras pessoas Com o trabalho que faz Obrigada, Lu A gente vai para a última fala Da Luísa Oi, gente Boa noite Alô? Tchau lá Boa noite É que eu não estou me vendo Nem me ouvindo aqui Ai, meu Deus Pode falar, Lu A gente Pode falar Sai que eu estou no celular E eu Não Está te ouvindo Está te ouvindo Eu vou ser a última Né, assim Eu acho que foi muita coisa Né, muita coisa Para a gente pensar Então Eu queria agradecer Muito Todos os artistas Aqui Presentes E principalmente O movimento Nós estamos Ativamente Desde o começo Da pandemia Se encontrando E tentando Porque os assuntos São urgentes A falta De sustentabilidade E de Difusão E de Registro Da dança Como Um campo Não só da arte Mas como também Da economia Ele vem sendo devastado Né Então Essa questão Da responsabilidade De quem Né Ela é importante Da gente falar É uma responsabilidade Muito grande Sim Do governo E Eu acho que Não deve ser somente Então tem várias questões Aí que poderiam ser Desmembradas E que não serão Hoje Os programas Foram sendo aniquilados Os programas Por conta da lei Rouanet Foram sendo aniquilados De empresas privadas Que eram programas Importantes Como da Petrobras Da Boticário Tantas outras Que deveriam Também estar presentes Né Que não estão Nós vivemos Num sistema capitalista Não tem como Então eu concordo Com essa última fala Da Lu Concordo com todas Gente Todo mundo Foi incrível Acho que a gente Tá todo mundo No mesmo barco E é importante A gente conversar E conversar E conversar Ah O Itaú Né Que eu ia falar Né Que é uma das empresas Mais ricas do mundo Vamos combinar Acho que acabou Na Luísa É O Itaú Condenou ela E já cortou A Lu Cadê Não Acho que ela Eu acho que ela Acabou Que ela fechou O microfone Fechei Ah Fechou Você acabou A gente Eu não sei O que aconteceu Aqui Não Eu queria agradecer E queria fazer Um convite Né gente O movimento É aí É ativo É flutuante Porque somos Flutuantes Mesmo Né E Mas o movimento Tá aí Então Quem quiser Continuar conversando Vem conversar Com a gente Vamos 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 ser mais Né Como disse o Elio Então Obrigada Bom Então Acho que a gente Vai encerrar Mas só lembrando Que o último O próximo encontro Eu acho que ele Continua esse assunto Porque ele vai trazer Também os editais E vai trazer a questão Da cota E aí eu acho Que a gente vai conseguir Um pouco Caminhar Para outras questões Que a gente não conseguiu Falar hoje Inclusive Pensando Nessa complexidade Acho que o microfone Da Luiz Tá aberto Aí Pensando nessa complexidade Que talvez Quando a gente Falha de tal A gente coloca Tudo no mesmo balaio A gente coloca Ruanê Coloca Proac Coloca Fomento Mas são muito particulares Cada uma dessas realidades Muito Quando eu falo Especificamente Para a gente não Confundir a política De balcão Eu chamo atenção Para o fato Da gente estar indicando A banca Que vai julgar a gente E isso é muito particular Então Só para a gente Depois Poder aprofundar Essa discussão Já deixando Questões aqui Que por exemplo O Proac Ele tá colocando Cota Porque ele pontua As pessoas Com questões Identitárias O Fomento Não coloca isso Mas implicitamente Ele pratica isso também Então Essas questões Aí a gente pode pensar Como é que elas Estão acontecendo De forma normativa Regulamentada E com uma questão Oculta também Mas que faz parte De um jogo de política Que tá sendo também Jogado nas costas Dos artistas Resolverem Resolvam Inclusive As questões Das desigualdades Levando em consideração Território Identidade Classe Por isso que Só pra fechar Isso que tá no edital Eu entendo Quando a Samira Fala que não é Para os artistas É para o O território Para quem recebe Para a população Mas não é a nossa Realidade Gente É dado É colocado Esse pepino Na mão da banca Pra ela resolver Como diminuir A desigualdade Entre a classe Artística É dado Esse pepino Para a banca Mas Vamos Vamos deixar Para a próxima Terça Patrícia Quer falar Alguma coisa Para a gente Encerrar Queria agradecer A presença De todo mundo As falas De todo mundo Que foram muito Potentes Todas as falas E é isso A gente Isso A Thalita Falou Que esse encontro É fruto É guerrilha Também Então assim E é isso Vamos Vamos à luta E é só junto Que a gente consegue Não adianta Então Essa coisa Da gente Ter esse coletivo Só isso Suvã Você quer Encerrar Ai gente Não Eu queria agradecer Especialmente A quem Fez suas partilhas Então vou Aqui pela tela A Luciana A Samira O Pablo O Júlio O Beto O Gervásio Ana Catarina Rodrigo Tico Acho que foi Todo mundo Sim E também Foi muito Importante Para a gente Que a gente Não ficasse Entre nós Entre esses Dez artistas Convidados Que a gente Chegou a cinquenta Pessoas Porque a ideia Era essa Algumas partilhas Mas para uma Conversa Para todo mundo Então acho Que Acho que Cumpriu Assim O desejo Do encontro O Pablo Falei o Pablo? Falei Falou Falou o Pablito Gente Obrigada Muito obrigada Mesmo Gente Muito Muito Obrigada Boa noite Boa noite Parabéns Tá lindo Terça-feira Tô aí Beijo Beijo Gente Boa noite Até mais Obrigada por tudo Por afeto Boa noite Gente Até terça Um beijo Boa noite Até terça Boa noite Obrigado Tchau Alberto Boa noite Obrigada Tiago Tchau Pim